A CIDADE NO BRASIL A minha fé me transformou. Eu sei, já estava escrito no dia que saiu. Tudo é hoje! A CIDADE NO BRASIL O município de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. Uma cidadezinha lá no interior do Rio. E eu nasci numa cidade que se chama Sertanópolis, que fica no norte do Paraná, pertinho de Rolândia, Londrina, onde eu morava e estudava. E eu nasci em Verginha, Minas Gerais, sul de Minas, terra do café, do queijo, do pão de queijo. E do... É T, 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 T. Eu comecei a cantar com 15 anos na igreja. Aí eu fui embora para o Tabaté fazer curso de artes cênicas. Voltei para a cachoeira, fui telefonista. Enfim, já fiz um monte de coisa na minha vida. Eu sempre me emocionei muito com a nossa música, sabe? Aí eu fui cantar MPB no barzinho. A minha mãe me colocou num conservatório, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu comecei a tocar violão com meu irmão, muito incentivado pelos meus pais. E dentro dessa mesma escola, tinham vários concursos de banda. E meu irmão e eu sempre gostávamos de cantar muito. A gente começou a desenvolver o repertório para começar a competir, até que nós fomos incentivados por amigos e pela família para começar a trabalhar em barzinho. Eu tive outras experiências profissionais. Trabalhei como salva-vidas uma época, como trapezista também, num resort na Bahia. Eu sempre estudei, terminei meus estudos e comecei a cantar. Aí me mudei aqui para São Paulo, comecei a trabalhar vendendo videoquê. E eu ficava cantando nos hipermercados e lojas, na porta de loja, atraindo pessoas para comprarem o karaokê. E isso, entrei na banda do Netinho. Resumindo, eu só trabalhei com música desde então. Comecei cantando música japonesa, mas isso quando eu era muito criança ainda. Foi onde eu comecei a descobrir a minha paixão pela música. Eu estudava num colégio de freira, então tinha um coral e tal. Comecei a tentar tudo quanto é caminho. Esses cursos de manequim modelo, para começar a tentar entrar na TV. Cheguei até a fazer serenata. O marido contratava para a gente começar a cantar de madrugada na janela da esposa. Aí com os 14, 15 anos, o pessoal começou a me chamar para cantar em shopping, fazer baile, festa de casamento. Essas coisas, foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo. A música sempre foi o primeiro lugar, só que eu tentei fazer outras coisas, sabe, antes de assumir. Aí eu fiz faculdade, fiz publicidade e dei aula de inglês muito, muito tempo, sempre cantando em bar, trabalhando em jingles, fazia piloto de TV. Fiz, nossa, dei muita volta para chegar até aqui. Aí depois eu vim para São Paulo, arrumei uma bolsa de estudos num conservatório e vim morar aqui. Eu lembro que eu ouvi a propaganda na televisão no intervalo do show do milhão. Aí eu falei, mano, isso aí já está tudo carta marcada, não vou lá, nem as amigas, vai lá, cara, vai lá. Você falou, marmelada. Marmelada, vai lá. E aí, minha filha. E eu falei, é lá. Eu é mesmo? Você acredita? Eu só estou aqui porque eu acreditei muito. E no momento que eu vi aquela propaganda, eu disse, eu vou ganhar esse negócio. Eu vou conseguir. Meu pai vendeu tudo que a gente tinha para a gente poder mudar para o Rio, para eu tentar carreira. A gente não tinha ainda em casa, nem televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Eu lembro que foram os vizinhos que me contaram. Aí eu falei, putzinha, agora que telefone que eu coloco? Então eu coloquei o telefone da vizinha, um telefone para recado. Eu cheguei lá na agência, a mulher falou assim, nossa, você está sendo a primeira a pegar a ficha. Eu não tinha dinheiro para fazer. Eu fiz um show que me rendeu 30 reais, que foi o dinheiro que custou todo o material, assim. Gravei o CD, porque o videoquê tinha um estúdio lá no shopping onde eu estava trabalhando. Também não tinha acesso à internet naquela época. Então com uma amiga, eu falei, cara, e você passou? Preenchi em casa tudo bonitinho e tal, coloquei a caixinha do CD dentro. E aí minha mãe ainda tinha falado, testa o CD primeiro para ver se está funcionando. Eu testei o CD e tal, não sei o que, coloquei a caixinha. Corri no correio, levei e tal. Quando eu cheguei em casa, eu vi a luzinha do aparelho de som ligada, assim. Eu falei, não. Você mandou sem o CD? Eu tinha colocado sem o CD. Eu abri o aparelho do CD e saí correndo. O carro do correio já tinha chegado, já estava recolhendo. Eu falei, pelo amor de Deus, tira, pega aquele envelope agora, eu preciso colocar uma coisa aí dentro, rasguei o envelope, enfiei lá dentro e tal. Aí colei, fiz uma... Cena de vilão. Uma meleca. Ainda tem uma história, eu não podia me inscrever. Isso que eu ia falar. Porque tinha que ter 18 anos até dia 24 de março. Eu tinha 17. O sambódromo ia acontecer no dia 24. Então, por isso, a gente tinha que ter 18 anos completos até o dia 24. E aí teve previsão de chuva, eles mudaram para o dia 30. E eu faço aniversário no dia 29. Eu lembro que eu vi um monte de menina produzida, coisa e tal. Eu fui para o dinheiro só da ida, não tinha o dinheiro da volta. Só que eu encontrei uma amiga, a Beck Volk, que me emprestou um bilhete único. Não assistia a TV, não sabia o que estava acontecendo no mundo da televisão. Um amigo me inscreveu no Popstars. Esse amigo gravou o ensaio, onde eu cantava uma única música no show, que era a Beck Volk. E aí ele mandou, como se fosse eu, sabe? Minha assinatura fake. E aí me chamaram. Eu não tinha a menor ideia de onde era o sambódromo. Deve sair de casa. Parei no primeiro ponto de ônibus. E aí eu fiquei lá. Bom, se tiver que ser alguém, vai acontecer, eu vou conseguir. Daí parou uma família do meu lado, olhou na minha cara e falou, você vai para o Popstars? Eu falei, vou. Só que eu não sei onde é. Ah, a gente está indo e você quer ir com a gente? E aí eu cheguei e fiquei naquela fila, naquele sol escaldante, vendo aquele tanto de gente. O jurado passando na nossa frente. Com a câmera e com uma prancheta, anotando ou não o número das meninas que eles iam selecionar. Essa voz vem de dentro de mim, vem da alma mostrando o que eu sou. E eu já vou, eu já vou, eu já vou. Eu vou levar você, pra voar no céu e ver. Vem viver, vem viver, vem viver. No meio dessa galera eu não sei quem, estão as Popstars. Fui, feito uma máquina. E lógico que eu me sentia super vulnerável, cara. Eu tremia na base, me sentia insegura. Tudo, sentia tudo. Mas nada disso era maior a minha vontade. Eu posso não estar preparada, eu posso não ser a melhor cantora, eu posso não ser a melhor. Mas um desses lugares é meu. Você vê muita gente cantando muito bem, assim, sabe, pra caramba. Aí você fala, porque eu canto o suficiente pra passar, sabe. E desde os 12 que eu tô tentando, e gravo a CD, e faz bem, e vai gravadora, sabe. Tentando, tentando. Eu espero que pelo menos dessa vez dê certo. Então a gente se vê na próxima etapa. Eu cantei em olhos coloridos. Tudo errado, fui lá na boca, na cabeça, e no mundo. Troquei a letra toda, a gente pode cantar outra música. Eles falaram, você é do Rio? Então canta um funk. Tudo bom, quiser duas cachorras te amarrar no perimbau. Agora eu quero ver, por no cavalo de pau. Mas tá valendo a pena. Tá valendo, com certeza. Gente, eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Passei. Nasci pra música, nasci pra mostrar a minha arte, e essa era a chance que eu precisava de mostrar pro mundo o que eu sei passar, a mensagem que eu sei passar pra todo mundo, que precisa ouvir música. Bom, se o Popstar for levar alegria pra todo mundo, levar música pra todo mundo, eu sou Popstar. E você vem, a cada etapa, você vem aqui pra São Paulo? Sim. Você mora sozinha? Não, eu moro com a minha mãe e com a minha tia. Você foi selecionada pra próxima etapa. Não, você emocionou a gente. Você emociona a gente. Não é a primeira vez. Eu nasci pra cantar, e é isso que eu vou fazer, e é por isso que eu tô aqui. Foram seis meses de processo. Naquela época, acho que nem eles sabiam fazer, porque é muito tempo, né, gente? Abre os olhos, o que busco, o que quero ver. Abre os olhos, imaginando o que eu vou ser. Abre os olhos, que o amor pode acontecer. Eu sinto que um dia tudo vai dar certo. É só pensar que sim, eu vou, eu vou. Se nada é impossível e nada me impede, então vou ser essa garota de verdade. Já não importa de onde eu vim, a sorte vai chegar pra mim. Ficar presa numa casa e meses sem poder falar com a nossa família, rapidinho o telefone, dez minutos, e sem ver, né, as pessoas que a gente amava, era difícil pra mim. Mais uma vez a diretora, a Fernanda, ela disse um dia você vai olhar pra trás e você vai sentir muita saudade disso. E agora ela realmente bateu a saudade e ela tem razão. Você não vai vencer, nem me tratar assim Tentando apagar o que há de bom em mim Seu jogo acabou, não quero que estou Eu sei pra onde vou Vocês vão sair daqui muito famosas O que é um horror e uma maravilha Porque a fama, ela é ingrata E ela é maravilhosa Vocês vão agora passar a ser muito admiradas e muito criticadas Eu sinto que um dia tudo vai dar certo Eu abro os olhos Fizemos três sinalistas negras Eu, a Karen e a Kelina E a gente tinha certeza que só seria uma de nós Porque só cabia espaço pra uma negra Só uma E aí a gente teve a surpresa boa de termos sido eu e a Karen E naquela época eu ainda não entendia o quanto era importante pra mim ocupar aquele espaço Porque as pessoas pensam, como eu sou cantora, que a gente não sofre olhares diferentes Foi uma mistura de sentimentos Eu achei maravilhoso e eu achei terrível ao mesmo tempo Eu vim de banda de rock E de repente Puts, cara Mas eu também ao mesmo tempo decidi Eu vou vestir essa camisa, eu vou fazer o melhor de mim Quando eu soube que eu ganhei A minha cara era de Eu não acredito Porque eu não acredito de desespero Tipo, meu Deus, o que vem agora, né? Mas eu sabia que vinham coisas muito grandes e muito importantes pro meu crescimento Então eu fiquei muito feliz e fiquei muito assustada também O programa da revelação de quem era a banda ainda não tinha sido exibido na televisão Então ninguém sabia A gente andava sempre de van, isso, filmada, né? A gente não podia abrir janela, não podia nada E aí a gente ia acabar de sair disso A gente ia acabar de ouvir o disco todo pronto Então a gente tava em êxtase, assim A gente abrimos todas as janelas e começamos a gritar Ouvindo o CD no último volume E aí a gente gritava e começava a mexer com todo mundo que passava do lado dos carros As pessoas ficavam olhando A minha vida mudou da água pro vinho Eu era empregada doméstica E fui ser uma popstar no meu país, aqui no Brasil As pessoas se identificaram com a nossa história Que foi real, sabe? Aconteceu um concurso E mandaram um monte de nomes pra gente Pra gente chegar a um nome em comum E a gente gostou muito do nome Rouge Porque tem cinco letras Porque é vermelho em francês Porque Rouge é um nome forte É um nome feminino E a gente se identificou E por isso se chama Rouge A gente não tinha essa consciência De como era importante Sermos um grupo assim Tão múltiplo, tão diferente Vermelha cor do amor A Lu e a Karen tinham o maior quarto E lá tinha uma jacuzzi Aí a gente se jogava lá Na banheira vazia E trocava ideia Era um lugar onde a gente se sentia mais privado Onde não tinha câmera Onde não tinha segurança Onde a gente tinha um pouquinho de privacidade O nosso primeiro desafio Foi escrever uma versão De uma música da Shakira Chamada Angelique and Close A gente estava prestes a conhecer uma popstar de verdade E a gente nem desconfiava Você me roubou A felicidade Minha paz errou E minha verdade Que eu quis viver Entenda que eu só quero você Eu vou ter saudade em você As pessoas não fazem ideia do que rola por trás Houve um investimento muito grande Por parte da gravadora, da produtora Era tudo novo pra todo mundo O que aconteceu se você tem que mudar o cabelo? Os primeiros foram horror Primeiro visual a gente não pôde escolher Foi surpresa Foi, foi surpresa Eu não gostei muito do meu Ai, deve ser horrível E não tinha volta porque cortaram o meu cabelo, né? Eu não me identifiquei com as músicas Depois sim Depois eu passei a amar as músicas Porque elas ganharam o nosso corpo Com as nossas vozes Se tornaram a nossa trilha sonora A nossa experiência E passou a ser domínio do público Passou a fazer parte da história da vida das pessoas E eu passei a ter um orgulho muito grande Da mensagem de amor Mensagens de alegria As pessoas vieram nos mostrar Nos informar que nós éramos já outras pessoas Antes de nós mesmas sabermos As garotas do Rouge, vencedoras do Popstar Começam a trilhar o caminho da fama Elas fizeram um show para mais de 11 mil pessoas em Campinas Mexe muito com a cabeça, né? A gente tem mania de glamourizar o sucesso É uma cultura de que ser famoso é muito maravilhoso Vai resolver seus problemas Na verdade, pode te trazer mais Se você não tiver um acompanhamento Foi de repente A gente saiu para a realidade Milhões de fãs Eu te amo! Chora de luz E me ama por quê? E aconteceu, era uma febre A gente saiu da casa Para se dar conta Que a nossa realidade era outra Tudo que um dia você sonhou No flash pode acontecer A vida de repente pode até mudar Pra quem não tem medo de acreditar E sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo Deixar que o destino Te leve pra qualquer lugar Vem dançar com a gente Com a gente Agora Solte o tempo e pista Solte o tempo e pista Vem dançar com a gente Com a gente Agora Vem ser uma porta e paz O bem e o meu estilo E nunca vou mudar Não importa O bem sem de mim E a minha atitude pode incomodar O meu bem É assim Só quero ser feliz Vem ser uma popstar Quando vocês sonharam em ser uma popstar Era exatamente isso que vocês imaginavam? Não Com tanto sucesso Eu acho que a gente tinha um sonho um pouquinho mais humilde Nós somos as mesmas pessoas O que mudou é que hoje Nosso trabalho é reconhecido Isso é um desafio pra gente São cinco mulheres Que a gente não se conhecia A gente se conheceu durante esse processo A gente foi criando a nossa amizade A nossa cumplicidade A gente foi aprendendo a se amar Durante esse processo E acho que a gente teve sorte Nem a família conseguia ter acesso a gente Ou a gente se unia E tentava segurar a onda uma da outra naquilo Ou, meu amor É uma satisfação muito grande de você ver que realmente você tá conseguindo levar alegria Pra essas pessoas através da música, sabe? De que o seu objetivo tá sendo realmente atingido Elas não nasceram estrelas Elas buscaram sucesso Tô bem acompanhada as meninas do Rouge aqui comigo Um conjunto que, sinceramente, vai fazer sucesso no Brasil Vai fazer sucesso na América do Sul E quem sabe fará sucesso até em alguns países da Europa Banda Rouge cantando de novo pra gente Vamos lá que o palco é de vocês Tem uma Lídia de vocês? Tem uma que é a chefe? Não, é tudo um DJ Viva Banda Rouge! Um sonho, uma mesa O que é que passa na cabeça do Rouge? Que a gente tem que trabalhar muito ainda Mas assim, o que é que aconteceu com vocês Que até agora, nesses meses, que você diz Poxa, eu não esperava que isso acontecesse A venda de um milhão de cópias, né? Realmente a gente não esperava Os jornais estão apontando como a nova Macarena A música que deve pegar mesmo e chorar Já pegou, né? Eu não lembro, não conheço a Gatanga Então você não... Onde você estava? Mas na época vieram vários comentários Falando que a música era do invertido Do demônio Que a gente era oferecida Nada mais, nada menos do que o Imbromation mesmo Nada Desde os primeiros momentos da carreira de vocês Eu torci e me tornei a grande admiradora Estou muito feliz de ter vocês Já com esse sucesso Vocês se tornaram a paixão dos brasileiros Anda, Rússia! Não dá pra resistir vocês! Coisa louca! Hoje o programa é inteirinho com elas! Obrigada! Vem tentar minhas lindas, bonecas, minha amor! Eu já tinha participado de um programa de calouros na televisão Tinha sido desclassificada Vocês chegaram a se conhecer naquele dia No primeiro teste? Vocês se cruzaram? Não! Qual foi o primeiro encontro de vocês? Eu encontrei a Karen No ponto de ônibus Conheci a pontinha no banheiro Luciana, você já achava de início Que a formação seria essa? Ou pensava que seria diferente? Tem alguém daqui que você... Poxa, eu nunca achei que aquela menina fosse ficar junto comigo De início não Mas quando foram ficando algumas garotas Eu aceitei a banda! Não aceitei? Ela foi a única que acertou o grupo E ela era a única que eu não queria Olha lá! Amigas e rivais aqui Amigas e rivais aqui no Popstar Toma vem Mas passa rápido E a gente quer ficar A gente quer trabalhar muito A gente quer mostrar realmente o que a gente sabe fazer Eu participei de uma banda pop E era pop bem comercial Então pop dançante E eu tinha um pouco de preconceito Eu achava que, por exemplo, Britney Spears não era legal E depois que eu passei pelo Rouge Eu vi como é difícil você fazer pop bem feito, entendeu? E hoje eu admiro muito Eu sou super fã da Britney Eu também ouço pop hoje em dia Estou espantada com quanta gente veio aqui pra assistir a gente Saiu da sua casa Deixou de fazer o que estava fazendo pra viver a gente Estou muito espantada aí Vamos falar do disco, vai Está aqui Vamos Essa capinha de purpurina é foda, meu Aqui, olha lá Olha só Vamos dar uma escutadinha, peraí Muda aí, por favor Já estou imaginando o que vem O que é? Tem um rock que a gente gosta Um rock? É Vocês acham que é rock? Vem cá Não, não é rock É, o pop É, o pop Gal bad, várias meninas juntas, cara Tipo Spice Girls Você não gosta de Spice Girls? A gente gosta Odeio Ah, é? Eu sou super talentosa Eu estou brincando, cara São talentosas e gostosas Isso a gente não vê muito A gente vê os Backstreet Boys Como eles são bonitos Eu não sei o que é isso Backstreet Boys Nunca me falaram nisso Será? Eu não sei o que é o negócio Você é uma mulher assim, Varginha Você não conheceu o ET lá, não? Não, são meus amigos Mas eu descobri que São Paulo tem muito mais ERT Não, mas é verdade Eu gostei, gostei, gostei Eu sou o ET Agora sim Mas a gente tinha Eu sei que a noite eu sei que me conquistou Mas não é fácil assim Você tem que ir buscar por fundo do mar Uma pérola pra mim Estrada de duas mãos no meu coração Ou chegou, vai voltar Se me escuta, vem Eu vou te ensinar Sou o que sou E a vida não é fácil Então não vai ser fácil Você ganhar chegar em mim Sou o que sou Você tem que saber Este é o meu jogo E eu nunca vou perder Sou o que sou É, 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 é Eu sou aqui Eu sou eu Não posso fazer você gostar Você é você Aqui na milhão Tudo o que dizem por aí E você é o tal Você pode até chorar Você fica dentro do furacão Trabalhando somente E aí você não tem muito esse feedback Só quando você vai fazer um show Encontra as pessoas, entende? Porque eu vivia para trabalhar E eu amo isso Amo trabalhar Só que naquela época era só isso mesmo Dia e noite Essas lindas vieram aqui visitar Tão bonitinhas Tão amáveis A gente tinha mesmo que sair escoltada Cheia de seguranças E não sei o que Então às vezes a gente ia para algumas cidades Que a gente tinha vontade de sair Para conhecer Dar uma volta E não dava Por exemplo, às vezes eu ia passar o final de semana Na minha mãe Eu queria dormir Eu queria descansar Eu queria ficar com a minha família Aí ela pegava e chamava a vizinhança inteira Para ir lá em casa Para tirar foto Para dar autógrafo Para não sei o que E eu fazia isso todos os dias Quando eu ia para a casa da minha mãe Eu queria descansar E aí minha mãe não entendia Ela ficava brava Achava que Ela falava Porque você está metida Porque você está estrela Eu falava Não é mãe, eu estou cansada Eu me sentia muito cobrada Muito sufocada Por não conseguir Atender a expectativa dos fãs Então teve uma vez Uma psicóloga até falou para mim Ela falou assim Olha, tenta fazer o seguinte Você imagina Uma roupa de personagem Um personagem Rouge Quando você for trabalhar Você veste A fantasia do personagem E aí naquele momento Você não é mais você Pessoa física Ajudou um pouco Mas tinha dias Que eu saía para ir no mercado E eu não colocava a roupa do personagem Entendeu? Então eu comecei a pensar Poxa, mas tem gente Que não pensa dessa forma Então eu falei Eu preciso ser mais compreensiva Com essas pessoas Não é porque eu me senti Desrespeitada E porque eu me senti invadida Que eu tenho o direito De tratar mal aquela pessoa Você estava na fila Uma pessoa chega e fala Nossa, mas você É tão sorridente Na televisão E não sei o que É muita criancinha Encontrando com a gente Sem maquiagem Essa não é a rua Teve uma vez Que a gente estava fazendo Um show no interior E a gente tinha chegado Sete horas da manhã A gente tinha viajado Mais de dez horas E a gente chegou no hotel Foi para o quarto Descansar Porque a gente tinha show Às cinco horas da tarde E a gente tinha que ensaiar Ainda à tarde A moça Que estava no hotel Esperando a gente chegar Chegou para a nossa produtora E falou assim Que queria tirar foto com a gente Ela falou Mas as meninas estão dormindo Espero que elas vão sair Para o show Não, mas você tem que ir lá Bater na porta Tem que acordar ela Elas não podem dormir Elas tem que atender a gente Tem que atender os fãs Eu lembro que no começo Do Rújo em especial Quando a gente ia Para uns eventos De rádio Tinha uma produtora lá Que ficava bem de olho Falando que a gente estava Gordo batendo a mão Quando a gente ia comer As guloseimas Uma pressão para ficar magra E você não pode envelhecer E as pessoas Elas ofereciam já Botox para a gente Com 23, né? Tem que trabalhar Bastante a cabeça Porque a gente envelhece, né, cara? Eu era muito Chata com maquiagem Com roupa e não sei o que Porque eu me achava gorda Então eu tinha que usar roupa Que eu achava que me emagrecia Jura? Que a maquiagem tinha que encher De blush assim Para afinar o rosto É mesmo? Cabelo nunca Preso nunca E eu paro muito Muito tempo da minha vida Para pensar Poxa, o que eu posso fazer Para ser mais bonita Para emagrecer E depois Eu penso Peraí Eu sou assim Eu vou honrar Quem eu sou Como eu sou E começando por isso Sendo feliz como eu sou Agradecendo a Deus Pelo meu corpo perfeito E que eu sou linda Como eu sou Sim Pois é, tudo me dá E eu sinto por você E dá-me pra esconder Não vou esconder Eu queria ser assim Um filme com um final feliz É só você olhar pra mim E ver que quero você Eu quero você Nunca mais Vou esquecer Vem que você me fez sentir Eu aprendi a amar A amar Sem seu amor Sem seu amor Não posso mais viver Mas quando você está perto Eu me perco Tentando dizer o que sinto Vem, vem Vem, vem Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você E nesse momento o grupo Rouge acaba de chegar aqui no hotel E sendo recepcionado por várias fãs argentinas Luciana, olha aquilo, recepção Felicidade, a gente está muito feliz Surpresa, flores gritando nosso nome Rouge, Rouge, Rouge Ai, eu tô popa, eu tô popa Simplesmente eu tô popa Rouge! Claro, Martino, bravo Por primeira vez en la Argentina Vem, vem, vem El popstar brasileño Ai, vocês estão cuidando bem Dos meninos do Rouge aí na Argentina, tá? Por supuesto, não tem de que preocuparse Porque as chicas se sienten como em sua casa, né? Sim As cinco popstars de Brasil Bem-vindas a Argentina Les saludo desde Chile Recibimos a Rouge Em os estúdios de Radio Brinca Fuerte o aplauso, então, para Rouge Conrad Atan Nós estamos com muita gestão de na gente Já com essa boda Todos nós estamos comendo nada Estamos muito expectativa Queremos conhecê-las mais Queremos saber como são Resistir a lástia Estão juntadas as chicas da Rússia, as Popstars do Brasil. As Rússia! Como se vê no futuro da Rússia? Estamos dedicadas com o que temos em mãos, enfocadas para fazer o melhor. Aprendendo a bailar, porque não todas bailamos, e melhorando a forma que cantamos, e mantendo o enfoque de crescer como artistas, e crescer profissionalmente. E as consequências disso se vão apresentando, e temos a responsabilidade de fazê-lo e decidir-lo da melhor forma possível. Espera aí, onde vocês encontram tanta energia? Porque, ó, não pararam por um minuto, não sei onde é que vai a bateria. Então, você está onde também. Estão lançando um monte de coisa. Mulher para mulher, Marisa! Eu amei essa! Ah, eu gosto dessa! Mandália Rouge, venha brilhar com a gente! É a Solan, a Sol, em gol, canecas e chaleiras, travessas assadeiras, desfidro e muito mais... Tomar todo mundo aproveitar aqui para o nosso show. Oba! É, em duas sessões, uma às quatro e a outra às oito. É verdade que vocês moram dentro, praticamente dentro de uma van? Ah, quem te falou isso? Nas vando Valdeci, o que é o Valdeci? Valdeci, José, não desiste José, não desiste José, não desiste José. Valdeci, José. Tem tempo para mais nada, nem para a minha família direito. Mas assim, o que eu sinto que eu estou sentindo são pautas de meus amigos, da minha família. Eu tenho visto multidões nos shows que vocês têm apresentado em todo o Brasil, né? Qual foi o recorde do Rouge? É, no interior do Rio a gente conseguiu reunir 40 mil pessoas, mas no Festival do Salvador 80 mil. Muita gente, né? Eu fiz o Festival de Verão com o meu braço quebrado, que eu quebrei aqui em São Paulo e acho que fui engessar em Recife. A gente passou por Recife e fui para Salvador para fazer o Festival de Verão. Eu estou guardando e estou estudando música, como eu sempre fiz, e eu quero daqui a uns anos estudar música fora. Eu também só estou guardando tudo direitinho, porque eu tenho muita vontade de comprar uma casa para a minha família. Também estou nesse estima e estou guardando, porque eu quero comprar uma casa para mim e uma casa para os meus irmãos. Eu estou guardando um pouco e o resto eu estou estudando a minha família. Comida, roupa que eles dão para a gente vestir, transporte que é para trabalhar e lugar para morar. A gente basicamente não tem despesas e também não está recebendo tanto assim. A gente está aberta para receber, porque isso faz parte da abundância, do ciclo da abundância, que é o retorno financeiro do nosso trabalho também, que tem o seu valor. Ruge solta o verbo. Até agora não vimos a cor do dinheiro. Quatro meses após a estreia, o Ruge passa por uma crise. Patrícia diz, parece piada, mas não estamos ricas. Trabalhamos muito, mas não tivemos retorno financeiro. Fantini também emenda. O que ganhamos não dá para grandes investimentos. O papel que as meninas assinaram as deixa amarradas por quatro anos. É quase uma escravidão. A garota Perly Amandine Jean, uma das finalistas do Popstar, foi a única a levar um advogado na hora de assinar o contrato. O profissional se espantou com várias cláusulas. O documento não permitia às garotas dar palpite nas músicas ou nas roupas e ainda impunha condições financeiras bem desvantajosas. Quando tínhamos 12 meninas na época, a gente assinou esse contrato. Era isso ou não era? E eu ia falar que não. Era um cachê muito pequeno que a gente tinha que dividir por cinco. Uma grande porcentagem para os empresários, enfim. Cara, foi o contrato que a gente assinou. A gente tinha muita publicidade, mas tudo era nesse esquema. E não dava para conversar, falar, olha... Não, não dava. A gente até tentou, mas não... Vou fazer isso com a minha amiga. Corta! Corta! Eu briguei muito para cortar esse cabelo. Não queriam cortar meu cabelo e não queriam deixar loiro. Eu falei, não quero! Eu acho que as nossas maiores brigas, assim, era com relação ao sistema. O que a gente ganhava na época, como a gente vinha de salário mínimo, era tipo, nossa, que legal. Depois que a ficha foi caindo, eu falo, nossa, isso tá certo. Será? A filha de um cantor falou assim, nossa, o meu pai comprou uma casa com menos do que isso que vocês fizeram. Eu fiquei assim, é mesmo? É assim que é a vida? Sabe? A gente não tinha muita noção. Não mesmo. Eu sentia que a gente não era muito valorizadas como seres humanos. Eles usavam, 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 e quando a gente virava uma casquinha de bagaço, eu jogava fora, e isso doía na minha alma. Eu e disse, eu te amo. Nós temos que trabalhar? We are on our years. We are going to remain, we are going to stay at the end of the day, a nossa turnê mesmo, foi a grande escola. Nós nos transformamos em artistas a partir do momento que a gente foi dar a cara para bater na estrada. A gente fica muito, muito feliz de estar tendo a oportunidade de cantar para tanta gente. É impressionante, a gente olhando do palco, com uma imensidão de pessoas, é difícil falar. A gente estava no palco, dava a sensação de que o palco ia decolar, a gente ia sair voando. Muitos fãs eram lugares super lotados, onde quer que a gente fosse. E a nossa música lá, sabe? Então, muita gente, muitos fãs, muito hotel, eu me lembro de shows, 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 shows. E a gente fazendo muita bagunça. Sem se preocupar, deixa a vida te levar. Tudo o que é seu, naná, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar em sua mão. Abre o seu coração, abre o seu coração. Vira a cabeça, vem aí, menina. Anjo, vocês acreditam mesmo, anjo? Sim, só ela, só ela acredita. Cantaram e não acreditam. A cereira. Vê, hara, deseja. Assim não, que a minha mãe não vai gostar. Uma coisa que acontecia muito também nas nossas gravações é que a gente sempre se diverte muito com o que a gente está fazendo. E às vezes algumas sujeiras, algumas coisas que a gente jogava lá, falando uma gargalhada, sempre entrava no CD, gente. E ouvindo, olha você amarrando daquilo ali. Eu uma vez entrei numa banda de baile. Cheguei lá, tinha que aprender, I Will Survive, da Gloria Gaynor, que eu sou fã incondicional. E eu não sabia a letra. Aí eu resolvi fazer uma cola. E o cenário tinha uma escada, assim, que eu colocava trechos da letra. Ia colando, com o óculos escuro, que era pra ninguém ver pra onde que eu estava olhando, né? First you was afraid, I was bad to find. Came thinking I could never live without you by my side. Viu pra perceber que a história das meninas começou, ó, faz bastante tempo. Então, eu sou a Luciana Andrade, repórter do Rúdina Disney, por um dia. E nós estamos aqui... Onde a gente está? Alguém sabe? E olhando, a gente está entrando no estúdio da MG. Ah, olha lá o castelo! Ó, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É um sonho que eu nunca pensei em realizar. O que isso te deixa feliz, Aline? Tanta coisa me deixa feliz. Eu sou a pessoa, assim, que tudo me faz feliz. Eu dou risada de qualquer coisa. Porque você é uma pessoa de bem com a vida. Exatamente. Eu gosto da minha vida, amo a minha vida e respeito muito ela. Acho que a gente tem que valorizar mais as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E sim, quer brincar muito em todos os brinquedos e conhecer todos os que puder. Com ela, ela começou a gritar de uma tal maneira que eu não consegui ficar com medo. Eu rio da cara dela. Não só mais, mas eu estava aqui, mas também o pessoal do Disney Channel. Então, a repórter, ela era argentina, ela fez uma pergunta que a Luciana não entendeu. A Luciana, assim... Hã? Eu gosto de estar... O que me faz feliz? Estar aqui hoje com as minhas amigas. Isso me faz muito feliz. A gente está aqui para cantar para vocês, dançar para vocês, para vocês ficarem felizes. Tenho sonho que as pessoas escutem o Rouge em qualquer lugar do mundo. Como é que foi em Portugal? Os portugueses adoraram. Foi muito bom, eles abriram as portas para a gente. Um novo sonho que está começando a acontecer, ainda não está concreto, mas está começando, é a carreira internacional com o Rouge. Poder viajar o mundo todo. Nossa, esse é mais um sonho que eu tenho. Você quer dizer que a gente gravou um CD inteiro espanhol, com músicas do primeiro e do segundo CD. Vai fazer um lançamento no Chile. Para pegar a América Latina aqui. No México, sim. Vocês fazem toda a língua. A minha caminhada como artista, como um todo, ela nasce, eu ganho asas a partir da minha voz. Eu sou uma cantora. Eu sou, é o que me toca, é o que me faz acreditar num mundo melhor, é onde eu expresso a minha intimidade, é onde eu sou feliz, eu consigo dar vazão a tudo que eu sinto e a tudo que eu sou através da minha voz. Posso ver, só de olhar, o que passa em tua mente Sem se ouvir e escutar as perguntas sobre a gente Dizem que você morre de medo de se entregar Dizem que você morre de medo de se entregar Dizem que você morre de medo de se entregar Dizem que eu dou motivo pra você ter que se preocupar Nós, todas as cantoras, sempre lá no atleta, sempre mandam que vão ter mais espaço. Tem que ser valorizado. Na verdade, o índio que decidia, o índio que decidia, quem fazia o que é. Aí ele tinha as preferidas dele, ou alguma voz combinava mais com a transmissão. Então vocês não acharam que era igual um índio? Não, nunca foi igual. Nunca foi equilibrado. Jamais. Olha só, meu amor, nada disso não dá sentido. Olha só, por favor, não duvide o que eu digo. Olha só, olha só, olha bem. Entre nós não há segredo, tudo bem. Olha só, olha só, olha só. Mírame, sou feliz, me cantas ao oído, mírame, otra vez, aunque pienses que já é tarde, mírame. Xuxa em Abracadabra. Participação, Ruzi. O que a gente sonhava, conhecer a Xuxa, nossa, ela é um mito. Já foi a primeira vez que vocês tinham ouvido? Primeira vez. A gente estava lá, não sei o que, conversando, não sei o que, aí de repente ela entrou. Aí gente, assim, ó. Com o cara de táxi, pra variar um pouquinho, né? A gente sempre foi com o cara de táxi. Ela falou assim, meninas, posso pedir uma coisa pra vocês? É sério, assim, eu sei que vocês têm uma agenda, coisa e tal. É que a Sasha, que tá saindo da escola, é muito fã de vocês. Vocês podem passar lá em casa, na Casa Rosa. Vocês podem passar lá em casa, pra a gente, assim, ó. Ai. Olhando o passado e vendo o presente, que me vem à cabeça. Ai, como a vida é louca, né? Como a vida é louca, assim. Eu fico meio perdida, assim, tipo, o que que eu faço? Porque eu acho isso tudo tão demais. Será que eu sou merecedora? Isso tudo, eu fico pensando, assim. Se no passado alguém chegasse pra mim e falasse, vai acontecer isso e isso na sua vida. Eu falava, pelo amor de Deus, tá me tirando, né? Que a gente ganhou o Multishow de Revelação do Ano. Que legal! O grupo das meninas... Era uma luta pra gente conseguir estar naquele palco. Foi uma vitória pra gente, mas nós fomos vaiadas. No prêmio Multishow só tinham artistas do rock, de MPB... Era um outro contexto na época, né? A gente tá muito feliz de estar aqui. E... É uma honra, um prazer muito grande. Eu não me entendi tanta gente. Que a gente... Que serviu de modelo pra gente. Durante todo esse tempo que a gente veio correndo atrás. Que serviu de espelho. E a gente quer... Dedicar esse prêmio a todos os artistas anônimos que estão aí correndo atrás. Obrigada. E esse prêmio de revelação grupo é um prêmio de reconhecimento, um ano de muito trabalho, né? É uma honra poder ver o reconhecimento nesse prêmio. Porque as pessoas votaram, as pessoas... É o mundo que vendeu hoje. Exatamente. Obrigada. Outros olhos, mas de toda parte... Começa por você. Pra renovar a esperança. Começa por você. Se você achar que se pode mudar. Se eu quero um novo céu, primeiro passo a Deus. Elevo minhas frases pro mundo ser feliz. O que mais me entristece, na verdade, são as críticas da própria mídia, de pessoas que não conhecem o nosso trabalho e criticam. Eu acho ótimo e muito válido que as pessoas façam suas críticas e deem suas opiniões, desde que conheçam o nosso trabalho. Todo mundo tem todo mundo tem todo o direito de gostar ou não gostar, mas que conheçam pra poder falar alguma coisa. É muito triste, às vezes, você ouvir alguma pessoa falar, poxa, não tem talento nenhum, sendo que às vezes a pessoa nunca nem ouviu, não sabe nem quem é. Ó, quem manda aqui, não sei se sou eu ou se é você, mas eu arrugio aqui, ó. Agora, tudo bem. Agora, tudo bem. Agora podem dar oi. Em muitos programas de televisão, a gente passava pelos corredores e ouvia as pessoas rirem. Assim, jornalistas chamarem a gente de ratos de laboratório. Que a gente era um monte de pobrezinha, assim, sabe? Tipo, que deram banho de loja. Oi, galera, sou a Luciana. Começa aqui o Disque em TV. Hoje, já ganharam aí disco de ouro, hein? Quer dizer, passaram pela prova do primeiro disco. Sucesso total entre a molecada e todo mundo. Graças a Deus, a gente quer agradecer. A gente não se cansa de agradecer. Muito obrigada pela confiança e pelo carinho que todos têm por nós. Obrigada. Qual o nome de vocês? Eu não sei, juro. Elza Nunes, do Rio de Janeiro, queria saber se o visual de vocês foi imposto pela produtora de vocês ou vocês gostam do visual? Vocês pretendem assumir cada vez mais essa resposta de escrever? Vocês acham legal isso? Duas músicas com letras de vocês, né? Letra de quem? Deixa eu ver. Na verdade, são mais. São mais ou três? Tem uma com... A composição é de nós cinco com o Rick. Tem uma que é da Fantine. Outra que é da Luciana. E ela tem uma versão também. Na capa do nosso CD, a gente assumiu uma atitude no figurino, no cabelo, na capa, de guerreira, de lutadora, que é o que a gente está fazendo há muito tempo. E, finalmente, a gente teve a oportunidade e está querendo fazer o nosso trabalho continuar crescendo. Não é por causa das meninas superpoderosas. Não é. Não é. É uma filosofia milenar. Então, os ensaios para as coreografias dão um trabalho, né? A experiência para dançar, para a gente, é nova. Porque a gente sempre só cantou. De algum jeito, esse formato de banda é uma coisa que existe há muito tempo. Porque, enfim, não tem nem como nem por que negar. É uma coisa que existe, que todo mundo sabe. É de bandas pré-fabricadas, bandas feitas para... Existe uma receita para isso, né? O trabalho pop, existe a música pop, ela precisa de bastante ênfase. A coreografia valoriza muito alguns beats, alguns movimentos. Claro que tem o porquê, mas tem a receita também. O nosso clipe é todo em torno do zuque, que é um ritmo que está... É um ritmo caribenho, é uma mistura de tribal com eletrônico. Que começando, descendo na América do Sul, para o Brasil, ele passou a ter uma característica mais brasileira. Ele é originalmente cantado em creole, que é um dialeto francês das antilhas. E, vindo para o Brasil, ele sofreu várias influências da música brasileira. Então, o zuque é originalmente dançado a dois. E o Muge está fazendo o pop zuque. Gente, eu estou basma, eu juro por Deus. É muita informação. Você que estava achando que era uma coisa à toa, que era simplesmente dar três reboladinhas, e, né, fazer uma dancinha, e... Não, não é. Pode soar defensivo, mas a gente também lida muito com preconceito. Tem muita gente que acha que o trabalho pop é uma fórmula. Existe, sim, da parte do marketing, ingredientes. É, não dá para negar a fórmula. E a fórmula que existe, assim, não é necessariamente mérito nem demérito. É uma coisa que o tempo dirá, na verdade. Porque a fórmula existe, existe há muito tempo, acho que, nos anos 50, 60, intérpretes interpretavam o que os compositores compunham. Não necessariamente quem cantava compunha. E isso, na época, não era nenhum problema. Inclusive bandas de muito sucesso que nasceram de programas de televisão, como The Monkies, ou... Que acabaram virando bandas. E acabaram fazendo muito sucesso. E, gente, muita gente deu certo. O Michael Jackson deu certo. O Robin Williams deu certo. Bem, de algum jeito... O Curtis Mayfield deu certo. Aí na Vasco, do Temptations também. E vamos. Agradecer a todos que realmente respeitam a gente e que dão esse apoio, porque a gente está no segundo CD e está crescendo pra caramba. E o bom é que a gente pode ser verdadeiro e pode fazer o que a gente realmente gosta. Melhor coisa. Maravilha. É tipo nós. Sem precisar explicar nada pra ninguém, né? E por aqui, Vitória das Meninas. Se as pessoas soubessem o que acontece nos atrás das câmeras, vocês não sabem. Vocês não sabem de nada. Porque a gente chega aqui e parece que tudo é bonito, né? Está todo mundo maquiado, vestido, com roupa. A gente acordou assim. É, a gente acordou assim. É uma profissão. Cantar, dançar, fazer show é um trabalho. Existem muitas horas de dedicação. Às vezes até de aprimoramento, até mesmo saúde pra cuidar da voz, do corpo e da mente também. E isso ocupa bastante tempo, não só profissional como pessoal. Exige muita responsabilidade, muita dedicação. E não é fácil. Eu queria saber, vai ter uma parada de vocês assim numa revista tipo... Não, não é pelada. Calma, seja um ensaio sensual. Agora foi, agora ligou Fantini, você tá muito gato, hein Vem casar comigo Que perna, hein A vida sentimental de vocês como era antes, como está agora E o coração de vocês, né, cara, você vai casar comigo Até a assessora de empresa me olhou com uma cara feia, mas não vem, não O que a senhora estava fazendo no carnaval deste ano? Estava em Salvador Sim, sim Eu te entrevistei no carnaval? Em São Paulo Também Eu vi você com bonitão lá Com vários E tem uma vibração muito bacana entre nós dois, ele é super alto astral e... Vibração labial? Não Vibração labial Como você não presta? Não diga que quer que tudo seja assim Que tá tudo bem Mesmo longe de mim Você quer e eu ainda muito mais Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Se é tudo tão fácil quando é com você Se é tudo mais claro quando posso te ver Decida eu que quer sem perguntar por quê Não faz sentido, não faz viver sem ter você As meninas assim, batalharam muito pra chegar onde chegaram Não faz sentido, não faz sentido, não faz você longe de mim Você está ali da frente, ó Muito, muito emocionada Essa é tudo da minha vida O tempo é o que quer Não demore mais que um minuto Não precisa esperar Precisa entender Quando um simples beijo explica tudo Ah, nossa, que lindas Vamos cantar? Eu queria saber se elas acham que a Globo tem inveja delas Porque ela nunca apareceu no programa da Globo A gente está trabalhando e atendemos os convites Motivo pelo qual a Globo não convida Já é problema da Globo, nós não sabemos O sol que brilha pra sempre Parece que não vai ter sim Não quero acordar Eu tô andando nas nuvens Tudo mudou em mim Que vida é essa? Pois é A gente fica junto praticamente 24 horas Primeira vez com um show completo no Paraná, né? É a primeira vez que vocês vêm com um show completo pra cá Mostrar tudo que a banda sabe mesmo A gente teve até a sensação de estar voltando pra casa Uma saudade muito grande, muita vontade de ficar E tá complicado, hein? A vida de popstars não é fácil, né? Uma delícia! Eu só ia gostar mais ainda se eu pudesse dormir mais Porque olha as maneiras, ó É verdade, não tem maquiagem Os dias livres A gente vai tentando Assim, pedindo por favor Deixa eu ir hoje, aí eles deixam Gente, graças a Deus tem muitos compromissos E muitos shows E muitas coisas pra fazer Só que de vez em quando dá uma Ai, pelo amor de Deus, me ajuda Enfim, é preciso também recompor as forças um pouquinho O que que houve? Que emoção! É E a Patrícia, que não está aqui hoje Ela teve um probleminha de saúde Mas tá tudo bem? O que que aconteceu com ela? Tá tudo bem O médico recomendou repouso, né? A gente tá trabalhando muito A gente tá fazendo uma coisa atrás da outra Falaram que era pra eu não comentar Mas a nossa conta de telefone Vem um absurdo Porque a gente tá na estrada E às vezes a gente tá lá em Manaus E você quer ligar Ô mãe, tô viva Acho que a riqueza maior do Rouge É poder aprender A lidar com outras pessoas E ver que o mundo não é só o seu umbigo, entendeu? Exato E que você tem que manter a harmonia Por mais difícil que esteja o seu dia Por mais difícil que você tenha acordado, sabe? Nada se compara a um show de estádio, né? Nada Nenhum dos shows que a gente fez foi grande e suficiente A gente tá convidando todos os nossos fãs As pessoas que conhecem o nosso trabalho E todo mundo em geral Pra ir curtir uma super festa A festa dos sonhos No Pacaembu, dia 21 de setembro No Pacaembu grandão aqui em São Paulo Imagina que coisa doida Que loucura, que emoção Novidade, o show tá cheio de coisa A gente tá preparando Cada coisa maravilhosa Assim, ó A gente chegou no Pacaembu Eram umas 11 horas da manhã Que a gente ia começar a passar o som e tal E os portões abriam as duas 7 horas da manhã já tinha fila dando volta lá Muita gente já É a patine do Rouge A patine do Rouge A gente vai se preparando uma vida toda pra esse momento É a nossa paixão É pela música Então eu assistia a DVD de Britney Spears E todas essas cantoras E via aqueles mega shows que elas faziam Eu olhava aquilo e falava assim Ah, mas a gente nunca vai fazer um show tão grande assim Porque elas são super famosas Elas são mega famosas E a gente nunca vai fazer A gente tava lá dentro Se arrumando no camarim O parceiro assim Vi pela Gretinha Falei, caramba, tem jogo hoje? Matado Pacaembu Eu acho que pegou a gente assim no auge Fazendo já a turnê e registrou isso O dia que deu com o meu telefone Ninguém envia o seu nome Onde você tem o que diz que agora é hora de pagar O final do jogo terminou Não sou, não Mas eu sou o seu caçador Se liga bem, virou o final Mas eu tenho sua chance de ser de sol Tô difícil, mas eu a mentir Nova lição pro meu coração Só já esqueci, me libertei Agora sou você Um casso pra você Finalmente a gente vai saber O meu amor é de pagar Tô bem, me casso pra você Um beijado pra você Deixou-te por eu Agora eu vim bem Peguei você Lotou o estádio A gente tava ganhando 700 reais Cada uma 700 reais É pouco Tudo que eu cantei no auge Eu fiz do fundo do meu coração Mas eu sentia que a música ali Talvez não fosse o principal Entende? Eu passava dias tirando foto Pra vários produtos E a música ficava sempre Pra depois Vem com a gente a conversar A gente usava bandana Porque a gente vendia bandana No show, entendeu? Tudo tinha um porquê A partir do momento que você se vê Encaixotado, enlatado Transformado num produto Isso não é natural pra ninguém Pra ninguém Existem planos de fazer um filme Tem muitas empresas interessadas A gente foi literalmente colocado em caixinhas Viramos bonecas Nós fomos enlatadas Chegaram as bonecas ruge Eu fui obrigada a gravar um comercial De uma boneca que era praticamente branca Na época do ruge Mas claro que eu E eu fiquei assim Meu Deus Essa não sou eu Aí eu falei Eu não vou gravar o comercial Não sei o que Aí o pessoal falou Grava porque Esse daqui é só um boneco E a gente precisa levantar o comercial Pra poder jogar logo Mas as bonecas ainda não saíram Pra fabricação E você vai aprovar essa boneca Eu falei Tá bom Daqui a pouco, meu amor Vê uma boneca Da cor desse controle remoto aqui Eu fiquei assustada Eu falei Meu Deus Eu também não sou dessa cor O que que acontece? Eu nunca fui amiga da Luciana Como eu sou das meninas Da Aline, da Karen e da Patrícia Nunca existiu assim Um entrosamento entre nós duas Mas também nunca existiu briga Sempre existiu muita ética As duas tem personalidade forte As duas tem gênero forte Só que a gente sempre reconheceu isso E às vezes em forma de silêncio Em forma de... Até mesmo de separação Tipo, prefiro ficar quieta Do que argumentar Se às vezes eu posso não ter razão Ela foi mais uma pessoa Que me ensinou muito Eu respeito e admiro o trabalho dela É uma cantora extremamente talentosa De todas ela era Que tinha mais técnica vocal Ela ensinava muito pra gente Na hora do estúdio Ajudava a gente muito Naturalmente tinha um destaque Pelo talento É, os fãs adoravam Pelo talento dela Pela competência dela De lidar com os fãs Ela tinha um carisma Era o centro das atenções No começo do projeto Até ela decidir Mudar o rumo dela Por uma opção pessoal Que a gente respeitou Nós éramos pessoas normais Cantávamos no barzinho da esquina E tal De repente, realmente De um dia pro outro Nós viramos pessoas famosas E a gente começou a fazer Um milhão de coisas ao mesmo tempo Acho que a pessoa tem que estar Com o espírito Uma estrutura realmente boa Pra poder aguentar isso tudo É muita pressão Porque é muita pressão Às vezes É complicado isso Ela teve uma oportunidade Muito grande, né? Teve, teve Puxa vida Não sei porque Dificilmente alguém joga Uma oportunidade Acredito que na cabeça dela Não era isso que ela Que ela tava querendo Tava indo de repente Pra um rumo Que ela não tinha Planejado pra vida dela Antes Deus abençoe Ilumine Que ela faça sucesso Eu acredito que pra ela Ter deixado o grupo Foi um grande sacrifício Ela abriu mão Dessa grande oportunidade Que ela teve na vida dela E a gente deseja Muita felicidade E muito sucesso A Lu é alegria Ela tava sempre Em todos os momentos Era muito difícil Ver a Lu triste Ela era uma pessoa Que conseguia Contornar muito bem A situação Muito, muito profissional Assim Que por mais que ela estivesse Passando por um momento Muito difícil Ela tava lá Sempre pra cima Alto astral Dizem que quem treme A perda um dia Acaba por perder Dizem que aquilo Que se grita Pode acontecer Foi tudo incrível Foi tudo maravilhoso Mas eu tava Completamente sem energia Sem saúde Sem força pra seguir Eu gostava de muitas canções Do grupo Sim Mas muitas coisas Eu também não concordava E aí eu achei que Se eu continuasse Ia ser pela metade Eu ia atrapalhar O trabalho das meninas Que estavam ali Por inteiro Então eu posso dizer Que eu coloquei Muito, muito De mim Mais além Do que eu podia E E a partir daquele momento Eu não ia mais Ser capaz de fazer Tava reparando Como vocês emagreceram O que que é isso Foi por causa das turnês Elas esperam O sorriso Elas esperam Qualidade Que você seja um humano Que saiba viver a vida bem Essa é a expectativa das pessoas E nem sempre a gente tá bem E eu acho que essa é a maior cobrança Que um ser humano pode ter na vida Tá bem Independente do que tá acontecendo Um ano de ruge Significou muitas coisas difíceis Pra adaptar Sair de uma vida calma Pra uma vida maluca Mas Muitas coisas boas também Que foram plantadas Amizades E crescimento Muito crescimento Muita tolerância E a busca do equilíbrio Ainda existe Realizada Famosa Amada Tá ainda Qual o peso da fama Nessa frase agora? A fama é muito perigosa Sabe? Ela tira um pouco O equilíbrio das pessoas Tira um pouco A sensatez das pessoas Mas aí que tá O grande desafio Nessa hora Seguir com o coração Entendeu? Continuar fazendo as coisas Que gosta Cantar Independente de qual palco Pequeno Seja o palco imaginário Mas cantar Entendeu? Eu canto hoje Eu sou uma pessoa feliz Porque eu canto O coração deve estar 200 por hora Quer dizer Cada show uma nova emoção Nova emoção E é sempre muito legal Espera É tão bonitinho É sempre muito legal A gente unir forças É tudo que a gente puder fazer Em prol das pessoas Unir forças Unir forças Unir trabalho Sempre pra todo mundo Dignidade Eu lembro que eu recebia Os discos De platina De ouro E eu olhava No meu quarto Sentada Eu falava Essa pessoa não sou eu É difícil você Ser um artista E defender uma música Que talvez você não acredite Talvez se houver um reality Onde o artista Pudesse ser ele mesmo Talvez durasse Eu fui indo Pra ver o que dava Acho que só por isso Que eu passei Eu não tinha expectativas Diz pra mim Nada é como você e eu O amor Veio como um sonho bom Eu quero fugir Eu quero fugir Eu vou voar Eu posso fugir Com você Sem sentir o gosto De poder voar Porque eu me apaixonei Só o amor Só o amor Vive em meu coração E nunca mais vou deixar de amar Você 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 Nada é Nada é Eu posso fugir Eu posso fugir Eu posso fugir Com você Você Runaway, Runaway, Runaway E aí, gente? Vocês estão gostando do show? Será que acabou por aqui? Alguém quer mais? Olha, na vida, a gente precisa ter atitude, Karen. É verdade. A vida faz muitas cobranças da gente. A gente precisa ter atitude. O que importa mesmo de tudo isso é a gente encontrar a nossa própria maneira de ser feliz. Se a gente não encontrar, de nada vale estar bonito, estar bem vestido. A gente tem que encontrar a nossa maneira de ser feliz. Pode ser que eu estou me desligando do grupo e tem um momento na nossa vida que a gente precisa caminhar de outros caminhos, que você sente que você precisa mudar o seu rumo. E eu senti isso muito forte. Porque você vai tomando uma certa forma, entendeu? O grupo toma uma certa forma. Não foi por motivo de briga. E que eu estou realmente emocionada por estar vivendo tudo isso e estar vendo como as pessoas estão lidando com essa situação, os fãs especificamente. Quero saber se financeiramente teve influência na sua decisão. Não, financeiramente não teve influência na minha decisão. E... ponto. Já que ela tomou essa decisão, é... se é para o bem dela, se é para a felicidade dela, a gente quer do fundo do coração, eu do fundo do coração quero que ela seja muito feliz. E eu te amo. E vocês são muito. Em tudo. E eu estou mandando de onde eu estiver a minha força para vocês continuarem, que eu sei que vocês vão seguir brilhando. Causou mal-estar? Sim. Elas foram contra? Não contra. Eu me lembro que o dia que eu cheguei e falei que eu ia sair mesmo, apesar de elas já terem uma noção de que isso ia acontecer, elas ficaram tristes. E o Brasil sabe o quanto eu te amo, o quanto eu acredito na sua potência vocal, no seu talento. E você sabe, né, que eu estou torcendo, porque você é uma das minhas divas. Tantas coisas a gente viveu, quantas vezes a gente riu por aí nas nossas viagens. Eu te amo. Desde o workshop que a gente tem uma história, não é verdade? A gente já se abraçava, já chorava juntas, já era uma coisa assim, meio grudenta, meio grudada. Você sabe que eu te amo muito? E o quanto você foi muito importante nessa fase de transição minha. Obrigada, você foi muito, muito íntegra. Sem dúvida, você plantou muitas somentes boas, você me treinou muito pra ser uma pessoa mais forte e pra acreditar mais em mim. Sem dúvida, você contribuiu muito nesse processo. Eu só pensei descansada, né? É um trabalho muito difícil, muito duro. E à medida que você vê que não é bem remunerado, por isso é um desestímulo, né? Talvez ela fale não, mas que não era um estímulo. Quantos trabalhos, eu conheço tanta gente que faz, inclusive eu mesmo, que a gente fala assim, pensa no dinheiro, pensa no dinheiro, pensa no dinheiro. Se nem no dinheiro ela podia pensar, ela tá fazendo aquilo e se esgotando fisicamente, aí realmente perde o centro, perde o eixo, perde a vontade. Ela tá realmente sem brilho, ela tá cansada, essa menina. A gente se vê! Tchau! Sua Luciana não poderá ao menos citar que fez parte do Ruge até 2010, que não participaram de nenhum show, espetáculo e muito menos programa de TV. É mole! A gravadora não abre a boca sobre o assunto. Segundo a publicação, há um sigilo entre as partes. Os advogados de Luciana estariam tentando anular o contrato abusivo. Mito! Eu só tive que ficar quietinha por seis meses. Mito! 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 Percorrer ilusão Acreditar Char a história A gente está com toda uma história A gente está vivendo uma experiência Porque o Rouge é um só E a gente continua Seja com 6, 5, 4, 3, 2, 1 A história continua Cheguei aqui E hoje sei isso Cruzei os sete mares Pra ficar com você A minha fé me transformou Eu sei, já estava escrito no dia que saiu Tudo é hoje Eu já conto eu e elas uma coisa só Então elas nem são convidadas Se eu estou elas tem que estar A gente precisou esclarecer o nosso propósito A gente perguntou Está todo mundo afim de continuar? Está todo mundo meio Puxa, será que vai dar certo? Claro que está Então o que a gente precisa fazer? Nós temos duas opções Ou a gente fica envolvida com o medo Com a insegurança E espera a equipe de marketing Trazer uma solução Pra gente vestir a camisa Ou a gente começa a agir E fazer o que a gente acha que vai dar certo Talvez não dê certo Mas a gente experimentou Entendi, agora quatro mulheres juntas Não vem com aquele papo Porque vocês não brigam nunca Porque é difícil, né? Até com o irmão Porque ninguém acredita Às vezes eu acho que a gente deveria brigar É verdade Não é brigar Que eu falo no mau sentido A gente devia brigar de vez em quando Pra pôr pra fora Às vezes você está tagarelando Reclamando da vida Você olha pra cara E ela está em silêncio Com essa mesma cara Ela sempre foi muito neutra Pra lidar com todo tipo de emoção forte Não só na vida pessoal Como na profissional Tudo, ela é muito equilibrada Eu não sei Eu não tenho uma regra, na verdade Essa força está aqui Dentro da gente O mau é que às vezes Eu sou um pouco mal interpretada É, acho que você não se envolve É, acho que eu não estou envolvida Com a situação E falar Ai, nossa Mas como você é tão fria Você não chora Eu choro, mas não é Eu sempre fui muito tímida E a minha forma de demonstrar A minha timidez Era ficando séria E me fechando Isso passava uma certa antipatia Para as pessoas Você entendeu O seu coração Eu tenho Uma ilusão Eu quero acreditar Que vou conseguir Se você não estiver Mais aqui Vou te esquecer Vou sobreviver Descobrir uma nova Paixão Paixão E hoje o país inteiro Foi convidado por uma estranha epidemia Em várias cidades do país Muitas pessoas amanheceram Com estranhas características da adicção Elas não conseguem completar Nem sequer uma frase Como mostram as imagens a seguir Blá 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 bl Porque cada uma curte uma praia, tem um estilo de vida absolutamente diferente, o gosto musical absolutamente diferente. No caso desse CD, a gente teve que gravar muito rápido, a gente teve 12 dias só de estúdio pra gravar. A gente tá participando cada vez mais desse processo, da criação do nosso trabalho. Mais envolvidas com o processo de composição, seleção de repertório, criação da capa, de conceito, figurino, cabelo, tudo. A gente tá escrevendo o nosso show, dirigindo, todos os mínimos detalhes, a gente tá cada vez entrando mais. Tô com muito orgulho do que a gente tá fazendo. A gente continua fazendo diversos gêneros musicais dentro do conceito pop. Cada uma de nós trouxe um pouco do que a gente fazia e das nossas influências pra dentro do nosso trabalho. A evolução vocal de cada uma é impressionante. Eu fico muito orgulhosa quando eu coloco o CD pra ouvir. A gente ouve mesmo o nosso CD, a gente gosta de ficar ouvindo. Mas esse trabalho, mais do que nunca, tá sendo uma confirmação no nosso coração, de tudo que a gente quer. Eu sou cantista, sonho em ser reconhecido de alguma forma. Eu vi no clipe a Fantine tocando guitarra. Vocês chegaram a gravar alguma outra música, alguma outra coisa que você tá tocando? Eu pedi pro Rick me deixar gravar violão e guitarra na minha música. Rick Bonadio, é, nosso produtor, que é pra sempre chamar. E a gente tava fechando atividades anteriores, que eu acabou não tendo tempo pra entrar no estúdio, gravar um instrumento, elaborar um arranjo. E tem mais alguma outra que toca aqui, alguma coisa? Não, eu tô aprendendo violão, mas só que tá difícil. Com essa rotina aí, a gente tenta fazer com mais horas. Sabem é dançar, né? Não, mais ou menos, a gente tá aprendendo, a gente sabe é cantar. E como a gente faz ao vivo, com banda, os adultos, os adolescentes, geralmente se surpreendem. Então a gente mostra isso, toda a nossa garra no nosso show. Deixa que o tempo nos leve pra outro lugar, deixa essa chuva parar, espera que o sol vai voltar. Só quero sentir outra vez, seu corpo vem perto de mim. Mas quero esquecer o silêncio no meu peito. Quero lembrar de você, como na primeira vez. Dia 25 de julho tem a gravação do DVD do Rouge no Olímpia, em São Paulo. Ó, quem quiser participar, quem quiser dar uma pontinha no DVD, vai lá. Dia 25 de julho a gente tá no Olímpia, gravando o nosso quarto DVD. E no dia 25 você tá mais do que convidada, a gravação do nosso DVD no Olímpia aqui em São Paulo. Dia 25, aqui em São Paulo, no Olímpia, a gravação do nosso DVD. É a gravação do DVD de vocês? Dia 25 no Olímpia. Meninas, uma loucura de e-mails chegando. Vocês querem todos saber o DVD que vocês prometeram aqui, não dizem que a gente vê um dia. A Sony prometeu. Não, na verdade, a gente tem vontade de... Olha lá, olha lá. Tem gente lá atrás. Fazia parte de um dos projetos. O terceiro CD não foi um momento bom pra lançar um produto muito parecido. Mais difícil do que chegar lá, é manter aonde a gente chegou. É uma oportunidade, um desafio muito grande, que a conquista, ela nunca acaba, é eterna. É uma coisa única que tem, que a gente, que não dá pra passar, hein, Val. Então isso a gente tem que aproveitar e curtir cada momento como se fosse o último. Você é fã do Rouge desde quando, Andressa? Desde quando eu vi elas num programa de televisão. Por quê? O que que chamou a atenção em você elas? Ai, quando eu vi elas cantando, elas entraram no meu coração. Aqui na porta já tem Rouge. Já tem mesmo, ó. Onde é que você conseguiu esse poste aqui? Nós fomos na Escola Laser. Aí a gente pediu, pelo amor de Deus, aí eles deram. É o que é o templo do Rouge? É. Aí resolvemos fazer um mural aqui, a gente pediu lá na esplanada. No dinheiro do lance, a gente se ligou pra comprar as coisas. Tá, quem já foi no show do Rouge aqui? Já foi? Eu. Você invadiu o palco? É, acabou o show, aí eu fui subir no palco. Aí eu comecei a gritar o nome do irmão da fontinha. E simplesmente me jogaram lá de cima do palco. Fiquei com muita raiva, olha. Se você desse de cara com o Rouge, com o grupo, qual que era a tua reação? Eu ia pulando o pescoço de cada uma. Eu ia sair gritando, eu ia ficar louca. Eu espero que eu passei até de desmaiar se eu visse ela aí na minha frente. Estamos aqui visitando o Sabadaço de Manaus. Abraça, abraça. Beija. Que os fãs de Manaus, a gente adora fazer show lá, porque são um dos fãs mais quentes, calorosos. Recebem a gente super bem. E a gente sempre se sente muito querida por essa terra. E quer agradecer o carinho de todas vocês. É muita responsabilidade, às vezes. A gente tem que pensar muito no nosso público. Às vezes, abrir mão de algumas coisas. Por quanto tempo eu caminhar Sempre um amigo de verdade Eu vou encontrar O seu amor Faz minha força renascer O meu amor Pode fazer você feliz O nosso amor O nosso amor Segue com um novo caminho Que dia vou se encontrar Se acaso o céu for escurecer Se acaso o céu for escurecer E a solidão insistir Basta olhar Dentro de você Sua própria luz Vai brilhar Pra se guiar Eu vou pular aí E eu vou dar o ronê Eu não quero nem papel Ai meu Deus É o seguinte Eu vou pular E vocês me dão uma volta E me devolvem pro palco Que eu tenho que voltar pra cá Jesus Ai meu Deus Peraí galera Devolve ela Devolve ela Pra pular mais Mais fina, né Tipo Não foi o responsável Muito louco Opa 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 Você filmou essa Tinha que ter filmado isso Vocês não estão entendendo Tudo passa, né É, tudo é ilusão Uma hora vai acabar A gente tá fazendo sucesso Mas amanhã a gente pode montar Seguiu agora Você explicar Me leva contigo E me ensina Tua forma de amar Eu quero viver Eu quero lutar Quero conhecer o mundo Com você Tua força Me domingo Eu grito Vá, 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 vá Lá, 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 lá O teu olhar me inotiza Eu sinto Vá, 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 lá, 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 lá O artista Sempre, claro E inseguro Nunca tenho a certeza De que o CD vai fazer sucesso É sempre uma dúvida Que para nós A informação que eu recebi É que o SBT é sócio Do conjunto, é verdade? É 50% do dono? Não, não Eu acho que não, mãe Mas você não perteneceu a RGB? Não, a RGB é nossa produtora E nós somos sócios da RGB Então quer dizer Vocês, olha Metade do conjunto é nosso Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Os seus braços é onde eu quero estar E nunca vou tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar A gente comemora um dia após o outro Porque a gente tem que superar muitas coisas Aceitar muitas coisas Mas acima de tudo A gente ama o que a gente faz Vocês estão ricas hoje? Tipo, deu para comprar a casa própria Comprar o carro Conforto para a família Uma independência financeira Ainda não Não, ainda não Vamos falar com o pessoal Gente, deixa as meninas ganhar um dinheirinho Que história é essa? Quer dizer, rola isso Vamos contratar mais shows Mais shows Para a gente fazer Para fazer mais shows Não sei, né? O preço está super acessível Porque geralmente quando é casa grande O preço é mais caro E o preço não Dessa vez está super acessível Quem tiver carteirinha de estudante De presente Então está super legal Comprei o novo CD Do Ruzi Que tem cheiro Boneca Cheiro de tutti-frutti mesmo? Tem Fala para a gente A gente soube Que a RGB Foi a empresa Que lançou vocês E agora vocês estão Se desligando da RGB O que a gente pode esperar Do grupo Ruzi De vocês quatro Em 2005? De novo A gente está com uma expectativa Com essa mudança Lutamos por ela E graças a Deus Fomos entendidas E o Rick Bonadio Que vai trabalhar com a gente Agora na Arsenal Que é o selo dele Está apostando na gente A gente volta no ano que vem Com um empresário novo Com tudo novo E um monte de projetos Tem um monte de coisa O Ruzi nasceu com o coração Vamos, vamos lutar pelo nosso sonho Existe esse idealismo Mas nós não podemos ser ingênuos Nem podemos ser falsas É uma profissão É um trabalho Música Eu acho que a maior conquista e o resultado do trabalho do artista é conseguir gravar um CD e lançar um show. É se a gente vai continuar cedendo a pressão da gravadora. Grande parte do nosso trabalho é CD, realmente. Tá vendo aqui a capa que você vê? A gente aprovou a capa. Só a frente? Só a frente. Só. Aqui atrás, ó. Ah, que raro. É que eu tô me rindo, né? Isso sempre acontece, né? Você mostra pra gente o trabalho que vem. A gente não acredita. É verdade. A gente fala, ah, não, elas já viram antes. E não é verdade. Não. Muitas vezes eu venho aqui no palco, né? Dessa vez a gente viu todas as fotos que nós tiramos e escolhemos, só que a gente não sabe quais entraram. Quer dizer que vai ter clipe novo de vocês? Várias influências árabes, enfim. A gente tá explorando isso com o nosso figurino, maquiagem, estilo de show, cenografia, tudo. E o Boa Noite Brasil preparou um programa especial pra receber essas meninas cheias de talento e cheias de ternura no meu coração. Direto do Sara Rouge. Vou dar um conselho pra vocês de mãe. Não levem o Gugu pra dançar porque ele não aprendeu nada. Foi um desastre. Quer dançar com a gente? Deus me livre. Dá o mesmo beijão que ele deu, não. Não! Eu sou completamente dura aqui. Não, eu acho lindo. Não, eu não. Não, eu sou incapaz. Um CD de só sucessos do Rouge. E a gente aproveitou pra contar mil e uma noites, que é basicamente o tempo que a gente tem de Rouge, comemorando três anos. São mil e uma noites que tem a ver com o Benhabib. A cidade de interior também que quiser o Rouge aí, é só convidar que a gente tá aí. E a gente tem o contato. A gente tem o contato. A turnê vai ser maravilhosa. Acho que vai ser a melhor turnê que a gente já teve. Saíu de mim sem reconsiderar que eu tô afim. Não sou mais uma da lista. Se quer tomar a gente pra se arriscar o fim. Me tira da lista no fim. Teve uma fase que a gente ganhava 500 reais por mês, que foi o começo do Popstars, assim, os primeiros quatro, cinco meses nós ganhávamos 500 reais por mês. Só que a gente decidiu, como sempre, CD, acreditar que as condições melhorariam, que nós seríamos capazes de conquistar condições de trabalho melhores. O empresário não dava a vocês um vestuário? Vocês gastavam dinheiro com roupa, não? Hoje, sim. A gente, quando trabalhava com a RGB, eles cuidavam muito dessa área. E uma das formas de economizar era não pagando mais figurinistas. Pra esse dinheiro de não ter figurinista retornasse a gente. Agora vocês mesmas escolhem as roupas, compram as próprias roupas, é isso? Comprado precisa. Mais ou menos. Comprado precisa. A gente tem pessoas que patrocinam, a parte tem tudo a ver com essa coisa de figurino. Ela vai nas lojas, arruma os figurinos. Então, comprar não precisa, ainda não. O que vocês construíram até hoje? Os nossos fãs sabem. Essas vozes são as manifestações de quem segue e conhece muito bem a... A gente sabe que vida de cantor é assim não, bem. Gente, não faz isso com a gente, pelo amor de Deus. Charmosas, talentosas e sucesso em todo o Brasil. Com vocês, Grupo RUJI! Acabem! Acabem! Cantaram muito bem. Um pedacinho do rabinho que a Maís aprendeu, foi? Vai, vai. Eu não sei não. Não sabe? Só um pouquinho. Canta uma música um pouquinho, um pedacinho. Barrux? É. Que tal a... E aquela que você cantou pra mim lá atrás? Canta você agora. Eu agora? Ela que manda, perfeito. Eu vou fazer o nome dela. Pathy, Karen, Aline... E a outra? Aline, Aline, Tine... Bora! E agora? O que vocês falariam pra aqueles que estão atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos? Autenticidade na escolha. Escolher por si e não em busca de um status na sociedade. Porque você estaria sendo um personagem na sua comunidade e não quem você realmente é. Então, saber ouvir o coração, saber se ouvir de verdade e se entregar e ter coragem pra dar esses passos. Porque ser você mesmo é um desafio. Porque eu acho que é muito mais fácil fracassar sendo um personagem do que ser reprovado e rejeitado sendo você mesmo. Ah, eu não acredito. Eu adoro o Rouge. Eu tenho uma amigona assim, olha. É a Florvinha. Ela também é fã de vocês. Caraca, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu sou assim super imperuta, mega power, flower, fã dona do Rouge. Eu vi a cidade sim, não tem mais sentido, não é mais o meu lugar. Durante essa semana, sites da internet, jornais, divulgaram que o grupo Rouge havia acabado. O nosso contrato vence em 2006. Será que vai acontecer com o Rouge exatamente o que aconteceu com o fim do contrato do Bross? A gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que seja igual. É da mesma fonte o contrato? É, exatamente da mesma fonte. No caso deles, acho que também, como tá acontecendo com a gente, não foi uma escolha só deles. Mas o contrato acabou e outra oportunidade, outra oferta, outra, sei lá, não apareceu. E pra gente, a gente tá também experimentando novos caminhos. Porque a gente não quer ser pega de surpresa, a gente não quer ficar na mão. E o contrato vem sendo, nem nós mesmos sabemos o que vai acontecer. Se a fonte resolver acabar, como fez com o Bross? Vocês continuam juntos com o nome de Vermelhas? A gente poderia, a gente não pode... Não, ele falou Vermelhas. Vermelhas pode, Rouge não. Vermelhas pode, Rouge não. Como é continuar fazendo o show, sabendo que a carreira pode acabar? É assim todo dia, desde que começou. Desde o primeiro show, desde o primeiro dia, é sempre assim. É igual um casamento ou um namoro. Se você fala, por que eu vou começar a namorar se um dia pode acabar? Entendeu? Você faz hoje, por que hoje vale a pena. Você faz hoje, por que hoje você tá apaixonado e você tá amando pelas... E achando que não vai acabar, né? E achando que não vai acabar e aceitando a possibilidade de que acabe. É, contanto que a escolha de estar unida, contanto que a escolha de um relacionamento ou uma carreira existir, seja verdadeira, seja honesta. Que eu acho que, acima de tudo, a gente tem que respeitar a si mesmo e escolher com verdade o que a gente realmente quer fazer. A gente não desiste, a gente tá aqui até o fim. É, não sei. Nós temos as cinzas, bem. A gente tá com uma sensação de missão cumprida e de satisfação pelo resultado que a gente conseguiu atingir com o nosso trabalho. A saída da Luciana foi o começo do fim? A saída da Luciana foi um novo começo, com oportunidades pra gente explorar mais, porque sobrou mais espaço pra quatro, pra gente se mostrar mais. Então, foi um novo começo, num prazo de validade previsível. A gente segurou a onda e deu o sangue 100% até onde deu. No final, o mundo estava bem difícil, as funções de trabalho péssimas, assim, a gente estava em decadência mesmo. A forma como a produtora nos tratava, as oportunidades. Aí a gente começou a conversar de carreira sobre carreira solo, com a Sony, com a produtora. Nós tivemos alguns atritos com eles e isso acabou fechando algumas portas pra gente, dificultando a nossa vida. Eu sei que era tudo o que eu tinha, era toda uma vida, não dá pra esquecer. Tudo que eu sempre fiz se desfez e foi pra sempre. Eu não posso mais sofrer, não vou esperar a sua volta. Pois não tem volta. Nosso contrato acabou, então acabou a gente ia ter que começar tudo de novo, procurar uma gravadora e procurar um produtor. E eu acho que estava todo mundo a fim de experimentar outras coisas, né? E quando acabou você ficou mal? Não, pelo contrário, fiquei aliviada. Puxa, não aumentava mais. E óbvio, aquilo tudo foi muito assustador, assim. Foi um pouco traumatizante. Então chegou no final, a gente já estava tipo assim, ó, me deixa em paz. E a gente sentia que seria bom. Entendi. Encerrar aquele ciclo. E hoje não teve mais medida, né? Aham, aham. Mas isso também foi uma hora que estava acabando, ela acabou. Vocês também sentiam falta? Naquela época a gente só queria... Liberdade. Respirar. E fomos viver. A cidade dos sols não tem mais o brilho. Que peninha, eu fiquei tão tristinha quando terminou. O Guruca eram tão boas, né? Ou seja, fracasso, né? Foi sucesso passageiro. Tudo que é belo se foi Agora só restou uma cidade triste Cidade triste Cidade triste Cidade triste Música Aí eu peguei firme com o meu irmão, com a banda só, resgatando o ponto que a gente fazia, mas o Rúgio tinha deixado o voto muito forte, foi difícil sair do mundo totalmente pop e ir para o mundo do que eu fazia antes que era rock, então eu acabei gerando um preconceito absurdo assim, na minha mesma origem, e foi quando eu percebi, não, não é agora, não é esse pra mim. Música Vai Não espere o tempo Vai Não espere mais respostas Pra fazer tudo o que sabe que quer Vai Qualquer roupa é fácil Nem tudo se resolve Em uma hora e meia como em Hollywood Vai Oi, Rigão, aí, de quantos meses? Sete Sete? Minha, mas você tá linda Obrigada Eu tava pronta pra uma nova aventura, que é passar por essa transformação gigantesca que é se tornar mãe, que foi o que eu fiz me mudando pra Holanda. Fui abraçar o anonimado, me tornar uma pessoa mais responsável. A fama que a gente teve foi em função de muito trabalho, então isso coloca a gente num ritmo super acelerado, um nível de adrenalina super alto e de repente, vum, cai. E foi lá que eu reconheci, poxa, é isso que eu quero pra minha vida agora, me desenvolver, me aprimorar. Fui nisso Fui nisso Fui nisso Fui nisso na verdade eu ficando no brasil isso sim teria sido uma fuga de mim não teria ficado meio que correndo atrás da fama correndo atrás de trabalho trabalho reconhecimento música escravizada até pela pela própria música estava precisando assim e você seria sempre a fantine do grupo né sempre sem perderia essa identidade ligada com aquilo era things are not exactly how i wanted them to be whatever is meant to happen estona keep on happening what am i supposed to do when i can't let go i can't really move on oh yeah baby baby it's time to make up our minds Ela começou popstar, integrante do grupo Rouge, e se tornou atriz e agora a estrela principal do musical Miss Saigon, em cartaz aqui em São Paulo. Lissa Matins, agora você mudou seu nome, né? Não era Lissa, né? Na verdade, eu mudei antes. Voltei a usar o meu nome. Conheci com outro nome, Patrícia. Meu nome é japonês, é Lissa. E como eu comecei cantando com música japonesa, eu usava só Lissa e o meu último nome. É, os jurados me chamavam pelo nome da ficha, né? O primeiro nome que eles iam na ficha de inscrição e pelo número que a gente usava. A gente tinha um número de identificação. Depois que eu fui escolhida e tal, eu conversei com o pessoal, ah, não dava pra voltar a usar Lissa. Mas por que essa opção? Porque o nome que o meu avô escolheu tem um significado pra mim. Não tem nenhum trauma com o Ruge? Não, não tem nada a ver. Na época do Ruge, eu quis usar o Lissa, mas eles achavam que o público ia ficar meio confuso, né? Por que que era Patrícia e agora é Lissa? E eu falei, ah, não, tudo bem. É, só que aí o povo não sabia se era Lissa, se era Lissa. E acabou que o povo de musical é que começou a me chamar de Lina. Então você achava fofo, eu falei, ah, fofo, né? Marinhoso. Eu isso também, gosto de Lina. É, agora você tá trabalhando no teatro. Tô. Tá fazendo Miss Saigon. Quatro anos se dedicou ao Ruge e depois, o que aconteceu? Bom, aí eu comecei a escolher um repertório pra gravar meu CD solo, tava com o projeto. Que era o seu objetivo, cantar, continuar cantando. E aí eu fiquei sabendo que estavam rolando umas audições pro musical. Na esperança de pegar, de repente, um coro mesmo. Não tinha pretensão nenhuma de pegar o papel principal. Eu sou ali, estrelas mil, jamais senti, meu peito abriu, somos juntos no céu. Você só não atuava, né? Não, é novidade. Novidade. E aí você veio fazer o teste, desacredidadíssimo, não botava fé em você. É, eu achei que eu não, né, como eu não sou atriz nem nada, eu falei, ah, acho que não vai, não vai rolar não. Pelo menos o público tá gostando, então, eu acho que eu tô conseguindo superar as minhas expectativas. O processo foi bastante difícil, porque eu não sabia pra onde começar, né, eu tava completamente perdida, assim, Eu tava entrando num mundo completamente novo pra mim. Os diretores do Miss Saigon, todos eles muito calmos, muito tranquilos, tiveram muita paciência comigo. Eles confiavam em mim, porque eu mesma não confiava tanto. Apareceram outros trabalhos, outras coisas, tá aparecendo bastante coisa pra fazer dublagem, trilha, de desenho, de filme, essas coisas, assim, começaram a surgir. E depois disso, acredito eu, porque antes, né, as pessoas me viam como uma cantora pop de sol, né, que subia no palco, dançava e cantava. E agora é diferente, as pessoas vão lá no teatro e veem que é mais do que aquilo, né, eu posso, lá eu tenho oportunidade de mostrar mais do que eu posso fazer. A Bela era a personagem que eu queria muito fazer, quando eu assisti A Bela e a Fera, eu falei, nossa, esse era o personagem da minha vida, esse era o personagem que eu queria fazer. E a coisa, engraçado, né, eu falei assim, é muito difícil acontecer isso com alguém, personagem que você vê primeiro, que te inspirou, você conseguir realizar o sonho de fazer. Tá acontecendo comigo agora, eu via A Bela e a Fera, eu lembro que eu comentei com as meninas, a gente tava de ruge lá, sentada na plateia. Eu olhei e virei pra elas e falei assim, é legal fazer isso, né, eu nunca tinha visto. Olha, dá pra fazer musical também, né, musical é bacana, é legal, olha que legal. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de ter pessoas tão profissionais, tão experientes, do meu lado, trabalhando comigo. Mas é diferente, né, a gente que canta, a gente interpreta de uma outra forma, é uma coisa mais de interagir com o público, é uma interação diferente, no caso do teatro. O grupo me ajudou bastante na seleção, mas quem escolheu o elenco todo foram os diretores gringos, né, então eles nem sabiam o que era ruge, foi mais pela experiência profissional mesmo. Eu acredito que tem um preconceito muito grande também, dentro do meio do teatro musical. Eu evitei de ficar fazendo muito barulho e falando muito e tal, porque eu tinha esse medo, assim, de de repente ser boicotada logo de cara. Eu achava que as pessoas iam falar, ah, a menina lá, que não sei o que, que não é atriz, que não sabe fazer musical, achei que a crítica ia pegar pesado até comigo. E eu fiquei muito surpresa, porque muito pelo contrário, foi exatamente o contrário mesmo. Então agora de novo, eu vou precisar provar pras pessoas que eu mereço estar aqui. A carreira só é uma coisa que eu tô deixando solto, sem pretensão. E depois que você sai de uma urbana e tal, não sei o que, existe uma cobrança muito grande de tipo, ah, vai tentar carreira só, ah, mas não vai conseguir. E eu já cheguei a ouvir isso. E eu conversei muito com a Lini sobre isso. Ela falou, poxa amiga, mas é duro, né, porque parece que as pessoas desacreditam, né. Eu falei, as pessoas desacreditam, mas a gente é que não pode desacreditar. E se a gente não fosse boa, o ruge não tinha funcionado, não tinha acontecido. Aquilo foi um pedacinho nosso. Era uma parte minha. Na época da Mostra do Rádio do Musical, o Rick até falou sobre essa possibilidade, a gente conversou sobre, ele me fez uma proposta e tal, mas ele queria fazer um trabalho muito teen. Eu falei, olha, eu não tenho mais idade pra fazer trabalho teen. Eu falei, não, agora eu quero poder me expressar como mulher. Eu acabei me dedicando mesmo mais aos musicais, não porque eu não quisesse, mas porque apareceram outras coisas mais legais no caminho. Vocês lembram dela, que teteinha? Ela era daquele grupo ruge, né? Aí você ficou sozinha, tá arrasando. Profissionalmente falando, eu me descubro cada dia. Transitar em personagens que são principais e outros mais secundários é algo natural no mundo dos musicais? Como é que você encarou isso? Você nunca vai ter perfil pra todos os personagens, né? Então é muito legal explorar outras coisas também, independente de protagonista, ou de ser um personagem pequeno, ou até mesmo de coro. Então quem escolhe a carreira artística tem que ser completa. Não basta só cantar, você tem que saber dançar um pouquinho do bem, tem que saber atuar, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se preparando, porque tem muita gente nova aparecendo sempre no mercado, e gente muito bem preparada também. Então a concorrência tá ficando a cada dia maior, né? Então se você não quer ficar pra trás, você tem que correr também atrás, gritar e estar sempre preparado. Não é fácil não, não é moleza. Gente, depois que uma grande história como essa acontece, você finalizar uma coisa dessa, é muito difícil. Você fica tipo, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Enfim, é que as pessoas têm expectativas, você cria expectativas. Eu me senti muito fragilizada nesse momento. Mas assim, eu não tinha opção. Eu precisava seguir com a minha vida. Eu fui seguindo muito mais como pessoa física do que como artista. Eu gravei até umas canções de outros artistas e fui seguindo, mas sempre com uma coisa tipo, me questionando. Quem é essa artista? Quem é você? Qual é a sua voz? Você tá gravando já? Tô gravando. Eu entendi com muita tranquilidade que ser uma ex-ruge, pra mim não era um problema. Quando eu entendi isso, foi muito bom. Porque eu entendi que o Rouge me deu muitas coisas incríveis. Eu entendi que eu fui escolhida porque eu merecia. Eu me reconheci. Eu me sinto uma mulher de sucesso. Na minha vida profissional, apesar de não ser famosa, digamos assim, eu saí gravando o que eu tinha vontade de gravar, fui me experimentando. Hoje eu me sinto muito mais potente artisticamente. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Não diga nada, deixa o vento varrer as palavras. Aproveitei esse momento pra abrir espaço pra fazer musicais, pra conhecer outras áreas da minha carreira. Entrei nesse meio de musical, que aqui Rio e São Paulo é uma coisa muito bacana, né? Não pense que vou te esquecer Não pense que vou te deixar O meu amor vai com você Por onde quer que você vá Fica a saudade, vai, vai Se a nossa música volar Meu beijo vai te procurar Pois quem ama deve preservar É um lugar que proporciona aos artistas As pessoas que cantam, as pessoas que interpretam, as pessoas que dançam Se encontrarem dentro de um espetáculo, né? Dentro de um segmento. Brancos são brancos Brancos são brancos Brancos são brancos Já vem provoca Brancos eu não vai te provocar Crio, minha barrigia 10 mil cão riba Já vem perguntar Esse período depois do Rouge foi muito importante e fui amadurecendo pessoalmente, lógico, os anos foram passando, nunca deixei de trabalhar. Eu quero o mesmo sol que te bronzeia, eu preciso te tocar e outra vez te ver sorriso, te encontrar num sonho lindo. Não querendo não dar valor à história que me trouxe aqui hoje, né? Porque sem dúvida eu fiquei conhecida pelo grande público por causa do sucesso que eu fiz com o Rouge. Mas quando acabou, eu entendi que tinha acabado de fato, né? E a gente cria uma ansiedade, uma vontade de querer trilhar o seu próprio caminho, assim. Eu entendi que eu ainda não estava preparada para seguir na música, mas fui trilhando outros caminhos. Um divisor de águas na minha carreira foi o Miguel Calabella, sem dúvida. Vinha em mim algo que eu mesma não tinha visto. E aí eu apostei nisso, me descobri e amo ser atriz. E o Miguel é uma dessas pessoas que dá oportunidade para talentos novos. E me deu essa chance aí que eu abracei e amei. Você sabe por que minha presença te incomoda? Música 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 Esse ano veio esse presente para mim que é um rap. É mais sorte que eu, mais sorte que eu. Olha lá que bebida, eu tô chegando a gente. Música 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 Tem dias que eu choro, tem dias que acaba o espetáculo, assim, eu caio de tamanha exaustão e entrega. Fui assim, onde eu não podia mais, do esgotamento físico e emocional, porque quando o físico não está dando mais conta, o que eu conto é com a minha alma e com a minha energia para doar e para dar o melhor de mim para as pessoas. Música 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 Eu parei um ano de ouvir música, eu fiquei um ano sem ouvir música, imagina, uma menina que a vida inteira, né? As pessoas acham que se você não está aparecendo na TV, você não está trabalhando, você não existe, né? Às vezes é até legal você não aparecer e fazer um monte de coisa, depois traduzir tudo no teu som. Eu fiquei atuando em estúdio, eu participei de vários discos de rock e com publicidade também, enfim, eu amo estúdio, então eu uni o útil ao agradável, eu não estava muito afim de dar as caras, mas fiquei trabalhando quietinha lá na minha. Fiz backing vocal para o Ciro Pessoa, que é o ex-titã da primeira formação, durante quase dois anos. Conheci um monte de gente interessante, o Arnaldo Antunes e conheci um pouco do mercado alternativo. Fiz um musical, A Cinderela Não Era Uma Vez, então eu fui meio que me aproximando aos poucos dos palcos, devagar. Fiz um musical, A Cinderela Não Era Uma Vez, então eu fui meio que me aproximando aos poucos, devagar. Fiz um musical, A Cinderela Não Era Uma Vez, então eu fui meio que me aproximando aos poucos, devagar. Fiz um musical, A Cinderela Não Era Uma Vez, então eu fui meio que me aproximando aos poucos. As pessoas que gostavam do Rouge foram ver, por curiosidade, enfim, porque gostam de mim também, foram ver o que eu estava fazendo. Ah, eu acho fantástico, acho até meio mágico assim, porque eu fiquei oito anos afastada da mente, eles nunca desistiram. Eles mandavam e-mails maravilhosos e eles sempre estiveram comigo. Até que eu me senti preparada para voltar. Eu sempre gostei dela, ela foi integrante do grupo Rouge e agora está lançando sua carreira sola, que com certeza vai dar continuidade ao seu brilho. É uma sobrinha, gosto tanto dela, tanto talento. Sabe quem está aqui? Luciana Andrade. Você é uma gracinha. E aí, Lu, que bom que você está aqui, meu amor. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Não mais do que a Portão Pouco. Nossa, eu te adoro, adoro o seu trabalho. Não mais do que a você, meu amor. Sentimos muito a sua fala. Na casa mal-assombrada Eu vou deixar os meus medos, meus fantasmas Abandonar minhas culpas Fazer faxina na alma e pegar estradas E a calma venha, enfim, visitar Minha cabeça que não para de rodar Remoer, torturar Despertar Esses fantasmas que eu não quero mais Assombrar Hoje eu sei muito mais Que eu só posso fazer isso da minha vida Que eu faço isso por necessidade Que eu faço isso porque eu amo Que eu nunca abandonaria Nunca largaria a música na minha vida Não pensei em lançar nada naquela época Eu acho que eu não tinha nada pra dizer Só pra assimilar, pra experimentar Então eu não disse nada E aí eu dei um tempo pra amadurecer as minhas ideias Pra compor e tal Eu sinto que estar com a banda hoje Fazendo o meu som é um resgate Do que eu vim fazer desde 2001 É uma homenagem a todos aqueles que esperaram o meu trabalho Enfim, continuaram seguindo, ouvindo, procurando o meu som Eu acho que no fundo eu sou pop, entende? A estrutura das minhas canções são pop Elas são simples, diretas O que é bom, né? Porque eu acho que eu consigo me comunicar mais fácil com as pessoas Eu sou uma soma de tudo que eu vivi Desde o trem de Minas aqui Que misturava a música brasileira com um pouco de pop Aí depois o pop do Rouge E hoje eu acho que eu componho mais tudo isso Acho que a gente nunca sabe onde vai dar O caminho que a gente vai percorrer Mas uma coisa é fato Eu estou renovada Eu estreiei a turnê O Amor e o Tempo com a minha banda Nosso projeto é seguir fazendo shows Enquanto a gente produz material para o disco Eu sei que certas ideias São truques baratos da imaginação Aperto depressa o controle remoto da televisão Eu sei ciências, história E raros conceitos de educação Eu como poesia completa com garfo E a vida com a mão Será que existe alguém querendo me dizer alguma coisa E eu não presto atenção As pessoas insistem em perguntar sobre o Rouge Eu não me importo, assim, de falarem do Rouge Eu tenho muito carinho Assim, não tem problema Eu sonhava todas as noites antes de dormir Que eu estava... Tinha seis anos Que eu estava entrando num ônibus de turnê E a gente viajava Era só estrada o meu sonho Foi um sonho Foi uma realização profissional imensa Quando eu entrei no projeto Eu entrei porque eu queria aprender Queria viver tudo aquilo Se você tem a oportunidade de participar Se você vence Mesmo se você não for cantar ali Um tempo que você não gosta Se você consegue lidar um tempo Porque na vida a gente vai alcançando o espaço E depois, se você quiser mudar Que foi o que eu fiz, né? Você tem que ter a consciência De que você vai fazer a sua arte Não está buscando a massa Ou a fama somente Você está buscando fazer aquilo que você acredita E vai sem expectativa mesmo Segue trabalhando E até onde vai Essa linha que é nossa Louca pra entender Pega o meu dicionário de você Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada segundo é pra sempre E eu vou chamar agora Lissa Martins Muito bem Gente, obrigada Eu vi vocês lançando algumas coisas lá de cima Achei muito legal Eu não imaginava que depois de 10 anos A galera ainda curtia canto Ainda lembra das coreografias Das letras e tudo Muito legal Muito legal Muito legal Eu vi vocês já adultos Eu me senti um pouco velha Mas foi legal Ah, fofoca Juntaram, separaram ou vai voltar mesmo? Todo mundo fala a verdade Você sabe o amor que eu tenho Eu acho que elas vão voltar Elas? Porque você não Eu não Ah, eu acho que elas brilham De qualquer forma Comigo ou sem medo Você é doida demais Você é doida demais Você não vai voltar por hoje Você é doida demais Eu não senti que fosse a hora De voltar com elas Podia ter sido legal Mas está sendo muito bacana também Seguir adiante Eu acho que eu ia ficar dividida Então foi uma escolha mesmo Foi difícil essa escolha Mas eu estou muito feliz Muito tranquila com essa escolha E seguindo aí meu caminho Bom, você sabe que eu fico feliz pelo convite Por vocês terem pensado, lembrado E feito o convite Mas você é melhor que ninguém sabe Que durante o processo Quando eu fui descobrindo o repertório Eu não me identifiquei Tentei me adaptar muito Mas não rolou E não seria muito honesto Nem comigo e nem com elas Voltar a fazer parte do projeto Cantando o estilo de música do Rouge E eu acho que até pegaria mal Porque eu iria me aproveitar disso Uma vez que eu estou cuidando da minha carreira solo E até não seria interessante Eu participar da gravação E não participar dos shows Então eu decidi Entrar de cabeça no meu projeto Que na verdade começou a acontecer Antes desse retorno do Rouge Seja sorte para as meninas também Sucesso Que seja massa Você tem contato com alguma delas ou não? Raramente Raramente É Na volta eu falei com elas Mandei umas mensagens e tal Mas não, não falo regularmente Depois que eu saí Meio que deu uma afastada mesmo, né? Porque houve uma divergência De rumos de vida Então houve uma separação natural Água de alguém? Não Água de nada Nem de quem estava envolvido no entorno? Faz muito tempo, já passou Você sente que alguns fãs Têm um pouquinho de raiva disso? Eu tenho certeza Eu não sinto não Eu tenho certeza disso Eu fiquei muito mal Porque eu sofri bullying muito grave Tipo, a culpa é suada A gente não tem isso de novo Exato E eram palavras muito baixas As pessoas eram muito maldosas Oi galera, eu sou Lissa Olá, meu nome é Fantine Oi, eu sou Karen Rios Eu sou a Lili do Rouge Eu particularmente estou muito feliz De poder reencontrar As meninas que são Minhas amigas Vale muito a pena Comemorar Essa história De tantos êxitos E tanto sucesso Dez anos depois Reencontrar o Rouge Pra mim É sinal de que Deu certo Eu sinto tanta coisa Com relação ao Rouge Sinto orgulho Saudade Tristeza Às vezes Sabe aquela vontade Que dá de voltar ao tempo E fazer tudo certo Vou fazer melhor Eu acho que eu amadureci muito Aprendi muito Ao mesmo tempo Quebrei muito a cabeça também E eu coloquei Todas as minhas energias Toda a minha vida Todo o meu coração Nesse projeto Assim Desde o dia que eu saí da minha casa Acreditando num sonho Que eu poderia ser Uma popstar Até o último dia Que a gente ficou junto Sabe? Tô com tremedeira nas pernas Dá uma pressão Se a gente fosse pintar A cidade de Rouge Alguma coisa Como se Rouge fosse um conceito Sabe? É... De ser Rouge De... Sei lá... Uma vai... Eu tava me segurando Pra a voz não ficar embargada Na hora de... De cantar Ah, você tem que contar Com seu coração Com seu feeling Com a sua alma Pra poder Colocar as coisas ali Foi sempre assim Que a gente trabalhou Meu jeito de viver É só olhar pra dentro Que você vai ver Eu nunca pensei Que eu pudesse chegar Aqui Onde eu cheguei E fazer as coisas Que eu tô fazendo Até hoje Isso aconteceu Por causa desse processo Eu me sinto super bem Porque hoje eu me conheço Plenamente como artista E me sinto à vontade Essa é a realidade Na volta A minha verdade Pois é, cara É O quê? O quê? Fala Foi exatamente Essa frase De toda música Essa é a nossa verdade Ou essa é a minha verdade Que fez eu pensar Na outra música Por quê? Não teve Por quê? Me explica Porque por mais que essa história Que a gente tá contando É que tudo é ruge Tudo é ruge A gente tá falando da gente Mas só que Essa foi E essa é a nossa realidade hoje Mas não Já foi a nossa verdade Mas não é Entendeu? Entendi Mas não concordo Por quê? Porque acho que é uma visão sua particular A realidade me deu um baixo astral Te deu? Total Caraca Você se retarece a realidade Tipo assim Mas é muito louco Porque fez todo sentido Pra mim pelo menos Não sei Mas eu tô falando Com o produtor de música Claro Eu não tô querendo Falar como o que você sente Nada disso Pra mim Por isso que eu falei Eu acho que tem que ter Uma hora que jogue pra cima Entendeu? Eu tinha que falar Tava me incomorando E eu me senti super bem Em falar o que eu tava pensando Você tá muito profunda hoje Eu tô demais É, tá ficando tenso Gente Eu tô com certeza que tá Essa porra tá em TPM Eu tô entendendo Eu só tô pela primeira vez Pensando e expondo Meu pensamento Na minha vida Mas vocês homens Precisam aprender Que existe uma diferença Entre TPM Visão e intuição São coisas São parecidas Você já era pra ter aprendido Tem que ter paciência Pra ouvir tudo Já era pra ter aprendido Eu não quero aprender E aí? Quem começa? Eu queria fazer Essa frase aqui, ó Não Vamos começar Pelo que já tá resolvido, tá? Olha só Aqui, ó Não tem mais rap que você Não tem rap Não tem rap Então vai dar pra tentar Karen faz Cheguei até aqui E hoje sei quem eu sou A Fantine Cruzei os sete mares A Aline, a minha fé A menina de fé E a Pathy termina E ainda faz a firula Ó, com direito a Não, não tá muito Cada uma vai fazer uma frase? Olha que precisa Na vibe dessa música Aí o refrão Mas será que precisa? É todo mundo Não vejo que precisa Não, acho que Começa a Fantine com duas frases Seja lá quem for Com duas frases Aline Aí a gente divide Aline, Fantine e Aline Pronto, tudo bem Fantine vai fazer duas frases aqui Aham Depois a Aline E quem responde então o refrão? As duas Uma hora não responde Outra hora a Pathy responde Vai jogar lá o astral lá pra cima É, a Karen vai mandar bem aqui nesse refrão É isso aí Começaria com ela Ó, gosto assim Olha Surpresa Depende do que significa, né? Se eu conheço com a mais fraca Ai, credo Nossa, fanta É uma viagem Eu acho que você anda muito insegura Eu tô sempre um pouquinho insegura Eu sou muito crítica Muito A expectativa que eu tenho Pra mim, profissionalmente É bem clara E eu tô distante dela ainda Isso me deixa insegura Assim, eu gostaria de ser melhor Agora a Fantine mesmo A velha é a Fantine, pai Olha, cuidado com essa história de velha Fantine Não, a velha é boa É isso aí Ó Você lembra daquela pegada? Por onde quer que eu ande Onde quer que eu vá Mais pobre Isso Mais pobre Então O dia acabou A gente terminou a música Tudo é ruge, legal Mas eu tava com outro som no coração Essa história é profunda Eu também tava tendo esse sentimento Mas que emoção Ai, eu mostrei o som pra cá Foi E a Fantine me mostrou Eu fiquei doida Porque tudo fez sentido pra mim naquele momento E ele abraçou E se ele não tivesse abraçado A gente já tinha combinado que faria do mesmo jeito De repente eu vi que tava acontecendo Tudo que eu tentei evitar Tava acontecendo Então Eu tava Eu tava muito nervosa Eu tava Bem Tava uma pilha de nervos mesmo O estúdio é o que confronta Mais Assim A técnica É Confiança Autoestima O conhecimento Da música Tudo isso Vai lá Vai lá Mas vocês não vão cantar, pô? Cara, mas aqui não tem que fazer Canta, caralho Não, meu amor Você tá com medo? Não, você falou Canta Canta mesmo Cara, posso falar a verdade? Assim, de verdade Eu tô me sentindo super mal A sensação é que eu não tô fazendo parte disso Como é que eu vou criar alguma coisa nessa música Sendo que eu acabei de ouvir, entendeu? Sabe? Tipo Mas amiga, eu vi o mesmo com você também Eu cheguei lá A música já tava pronta Elas me mostraram Eu ouvi algumas vezes e fui dormir E eu ouvi a mesma quantidade que você É, como eu não participei de composição Eu achei que Que eu fosse participar mais Pelo menos então cantando, entendeu? Essa tensão toda Era tudo que eu não queria Eu não compus Eu não tava junto na hora de compor a música Eu não tava junto em momento nenhum Toda a parte criativa Eu não tava Tanto na composição da música Tudo é Rouge Como na outra Eu não tava É isso mesmo Eu vim pra cá Pra ouvir a música que vocês compuseram Pra ouvir a música que vocês vão cantar E aonde que eu entro nisso? Mas então fala Vamos cantar mais O que eu tô pedindo é que você cante Se você precisa ouvir mais a música Vamos ouvir Mas vamos ouvir Não tem problema Vamos ouvir mais Ouvir, 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 ouvir Ouvir mais Você tá muito lindas, amigo Acho que essa música ficaria linda Com a Aline abrindo Tipo, o primeiro verso Já passamos tanto Desafios tantos Mas meu destino A vida mostrou Karen Já passamos tanto Enquanto lutamos Mas dessas cinzas Foi egocentrismo total Você se identifica Com alguma parte específica? Com a música inteira, fã Só que eu queria participar mais É só isso Essas atitudes sempre existiram Com todas elas E sempre houve esse ponto De ego De uma ficar mais chateada Com uma coisa E tal A preocupação foi tanta De a Fantine ter disponibilidade A Karen ter disponibilidade Que eram as pessoas Que estavam com a agenda Mais complicada Que não teve A impressão depois É que ninguém se preocupou Com o meu tempo Entendeu? Que eu tinha espetáculo Então, tipo, eu fiquei excluída Poxa, eu não acho justo Porque Esse tempo todo Esse período todo Praticamente eu trabalhei Como produtora Eu que fiquei correndo Atrás de tudo E vendo tudo E aí eu vou ficar no Tipo, no backstage Ele entendeu Errado O que eu quis dizer Porém Ele encontrou A solução certa Foi mal interpretada Apesar de De saber Que as meninas Me entenderam Elas entenderam Exatamente o que eu quis dizer E eu achei o máximo Ela ter se exposto Daquela maneira Porque antigamente A gente ia pra casa chorar Ruja a festa É alegria É agito sim É isso que a gente Sempre trouxe Pro nosso público Mas por trás disso Tem uma história Muito mais profunda Mais doída Mais batalhada Mais transpirada A gente precisa Contar isso também Essa É É É a maior É a maior parte Assim Da nossa verdade Caim Eu Deixa eu me acalmar Você tá na verdade? Muito Meu Deus Eu tô uma pilha Eu tô muito emocionada De estar aqui Ah, imagina Meu Deus do céu Que presente Que prazer Prazer é meu Muito obrigada Você faz Você faz a Dolores, né? Dolores Dolores É Delores Dolores No Mudança de Arte Eu tava fazendo Uma pré-preparação Pra um trabalho O Sexo e as Negas E aí a produção Me ligou Falando Cara, olha A gente tá pensando em você Pro papel E queremos saber Se você está disponível Eu falei Nossa, quase tinha um treco, né? Que é o filme da minha vida No paraíso Que faça a vida Só basta me tocar Que eu vou me entregar Não vai ter pra ninguém Me diga o que quer Não vou negar É só pedir Porque eu vou me entregar Não vou me ajoelhar Pra te nomar Que é, pessoal? Se vocês estão curtindo o nosso show Bote a mão nessas carteiras E coloque tudo o que vocês puderem Nascer Sejam queridas Pra que a gente possa continuar Espalhando o amor Do cara lá de cima Eu assisti esse filme Muitas vezes Então aquelas frases Batiam assim no meu coração De uma forma, sabe? Eu tinha todas elas gravadas Se você quer ser alguém Chegar a algum lugar É melhor acordar e se ligar Se você acordar no dia seguinte E não pensar em outra coisa A não ser cantar Você já era pra estar cantando Há muito tempo Eu falava Caramba, é isso mesmo, cara Eles falaram Olha, você seria ideal Pro papel A gente quer muito Mas só que os gringos Precisam te conhecer Porque é uma produção É uma montagem real Da Broadway, sabe? E você se encontrou Com a Upe Goldberg Na Nova York? Foi, menina Como é que foi? Como é que foi? Nossa Uma loucura, né? Eu jamais poderia imaginar Que isso ia acontecer Alguma vez na minha vida Nem nos meus melhores E maiores sonhos Ela é uma das produtoras Das montagens Do Mudança de Hábitos E ela sempre viaja Pra poder conhecer Os atores As produções E aí, por uma questão De agenda Ela ficou impossibilitada De vir ao Brasil Aí eu fiz esse sacrifício De ir pra Nova York Bate e volta em Nova York Nunca tinha ido Minha primeira vez em Nova York Também pra conhecer a Upe Goldberg Você é uma simpatia Você é uma graça Ai, obrigada Eu senti como se ela Estivesse me dando Uma benção, sabe? Ela foi amorosa Carinhosa Eu não consegui conter a emoção Deixa o som te levar E comece a cantar Essa música vai te curar Pegue alguém E vem dançar no salão Cada produção que eu entre Eu tenho sempre É muito engraçado Porque as pessoas Sempre tentam manter a postura No final No final Você fica No final Você fica No final Você fica Vai lá Faz seu trabalho Tem mais ou menos A idade que eu uso Não sei o que Aí no final Fala Olha aqui Eu tô te mostrando Essa foto Eu fiz com você Quando eu tinha 10 anos de idade E é tão maravilhoso Isso Eu fico tão feliz Me sinto um pouco Cheazinha Mas o tempo passa Para todo mundo Com certeza Foi uma história Que marcou uma geração Eu mesma Na novela Lá com as crianças As mães Eu chegava Para gravar E uma menininha Falava Cara, eu ia ouvir O CD do Rouge Que minha mãe colocou Eu fico muito orgulhosa A Karen Rios Vai ficar tipo A imortal Porque ela tem uma legião De fãs que cresceram Do Rouge E agora uma legião De fãs Do Carinha de Anjo Que também vão crescer Pronto Ai que maravilha Verdade Na minha cama A gente chama Você me chama Pegando fogo Vou lutar por ti Sim Pra você ficar Quase assim Então o que eu sentia no palco Na hora da performance É junto com mulheres O que aparece? Competitividade Vaidade Principalmente porque nós viemos De um concurso E eu me percebia Me montando De um jeito Lógico que eu estou ali E quero estar ali Na totalidade Com prazer Pelo meu trabalho Lógico que tem um aspecto Positivo e brilhante Disso Mas também tem a sombra Disso que me perturbava Eu me via Me tornando competitiva Eu me via Me tornando vaidosa E desgostando Desses aspectos E vendo que Esses aspectos Estavam corrompendo A essência E o propósito Da arte em si Um veículo De positividade De mensagem boa Pra quem estiver recebendo Receber com amor Sensibilizar Promover a conexão Não é desgostar Do trabalho em si Mas da minha postura Minha atitude pessoal Então quando eu me via Me distanciando Do meu público Por estar envolvida Com a minha própria vaidade Cega pelos holofotes Eu falei Opa Eu estou fora da linha aqui Eu me descobri Ser uma mulher paciente Amorosa Eu descobri Que eu tenho Muita doçura E amor pra dar E que muito tempo Da minha vida Eu me escondi Atrás de uma figura forte E ainda tenho Receio de ser mais Suave Amigável Às vezes Tudo começou a se contrar Dizer Porque fui pra cuidar Da família Ficar em função disso Mas não funcionou Até certo ponto Não funcionou Eu precisei tomar Uma decisão Porque eu estava Numa situação Financeiramente Dependente E assim Fazia trabalhos Pra manter minha dignidade Também Importante Não ficar 100% dependente É um peso E falei Não Abriram portas Vou fazer Eu fui assim Já fiz um reality show De seis meses Aquela coisa mais difícil De 30 mil candidatos Vamos fazer de novo Vai ser tranquilo Tenho muita experiência Com televisão Música Beleza Vamos encarar Mas na verdade Não foi bem Assim Quando eles começaram A achar história do Rouge Muito interessante Para a televisão deles Eles começaram A focar muito no meu passado Não se interessaram Pela minha identidade atual De que eu tenho é levar a face do Brasil A cara do Brasil Além do clichê, eles queriam ver uma brasileira gostosa no palco Aí foi quando eu comecei a me decepcionar E não tive a base emocional forte o suficiente para peitar Eu fui até o show ao vivo Tirei proveito, lógico, dessa experiência Gravações bem bacanas, resultado desse programa E isso não abriu portas na musicalidade lá na Holanda para você? Abriu, abriu Consegui mais shows Tenho orgulho do que eu fiz lá She's got diamonds on her eyes They not only shine but also can say Come to me, I give you shelter Give you love, give you life Come to me, I am a perfect soul So alive So alive This girl can make me breathe So deep, so deep Breathing in and out This girl can make me feel So real, so real I have become no doubt Eu nunca me encontrei musicalmente Eu experimentei diferentes gêneros Eu vim de uma escola pop rock Amante do pop, amante do rock Mas nunca me realizei Nunca encaixou um gênero que fez sentido Ao ponto de eu ter até desistido E optado por uma mudança de carreira Foi quando eu comecei a fazer curso Para me tornar instrutora de yoga E até entrar num processo terapêutico pessoal Wow Well, my world is big enough For you to call it your own World is good enough Well, my world is big enough Dei um tempo, assim, né, do público, dos fãs e tal, de sete anos, assim, me dedicando só ao teatro musical. E aí comecei a sentir falta dessa interação, desse contato com os fãs. E aí comecei a fazer os shows e tal, mas uma vontade de ter um trabalho solo, assim, tal. Eu nunca sentei pra desenvolver, eu sempre falava, ai, vou começar. Mas no que eu vou começar apareciam outras coisas e acabava não saindo do papel isso, né. O que passou não vai voltar, não dá pra ficar parada no mesmo lugar, não dá pra esperar. A vida tem pressa e quer me levar. Vai chegar, eu sei que um dia vai chegar, tem a durar, a gente tem que acreditar. Vai chegar, viver é mais do que sonhar, viver é mais do que sonhar. Vai chegar, eu sei que um dia vai chegar, não dá pra ficar parada no mesmo lugar, não dá pra ficar parada no mesmo lugar, não dá pra ficar parada no mesmo lugar. Autoconhecimento é tudo na vida. A gente tem que ir e a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, sabe. Descobrir na gente o que que dói, o que que tá difícil. Mas também descobrir onde é que você brilha, quais são os seus pontos fortes. A gente tem que jogar com verdade com a gente mesmo. Porque a gente tem mania de às vezes colocar umas coisas embaixo do tapete, sabe. E isso é um atraso de vida. Sinto a batucada a se aproximar Que eu fui ensaiado a me tocar E quem me tocou, o sudo escutou E o meu coração por fim Curitagem é meu, será que era eu Quando ela passou por mim O que te faz ser isso? O que que você quer na vida? O que que te deixa muito triste? O que que te deixa muito puto? Qual o seu propósito? O que que você quer fazer aqui? Isso pra mim funciona muito. E é o tipo de pergunta que me incentiva Que me colocam pra frente Tirar esse cabelo não foi uma coisa fácil Me despir daquilo que eu achava que era bonito Não foi uma coisa fácil Te olho pra mirar Na mira pra acertar Ou o corpo pra esquecer Me diz a hora, me faz perguntas Qualquer coisa que quiser saber Só não prometo que vou poder ser Só não prometo que vou poder ser Desse jeito que fui Quem me chamou lá do alto Foi grito que veio me acalmar Era a força do tempo Quando eu vejo que a letra eraіп E tem sido transformador todos os dias quando eu acordo de manhã E me olho na frente do espelho e me vejo assim, como eu sou Isso tudo diz respeito a me amar A me conhecer A me respeitar A minha aparência física E acho que eu sempre quis ser para o outro E nunca fui para mim mesma E eu sempre achava o cabelo da amiguinha mais bonito que o meu Isso é muito importante falar porque eu não tinha referências De que o meu cabelo era bonito Então eu não precisava dele Era indiferente Mas o que eu entendo, o que as pessoas querem dizer É que eu estou parecendo um homem E depois que eu cortei o cabelo eu não estou nada, nada, nada feminina E eu queria dizer que eu não me sinto assim Na verdade eu queria dizer que eu nunca me senti tão feminina Porque realmente a feminidade para mim não está no cabelo Não está na minha unha grande ou na roupa que eu visto Está nisso também porque eu sou até uma mulher muito, muito vaidosa Mas eu me conecto de outras maneiras com o feminino dentro de mim Em 2017 foi quando eu comecei a desenvolver meu projeto Indômita Eu sou uma artista independente e acredito muito no meu trabalho É o meu primeiro disco autoral Quero parar mas não consigo Quero parar mas não consigo Quero parar mas não consigo Como posso ir embora Com você Perto de mim Você tão diferente do meu mundo e de mim Quem sabe a gente se esquece Desde o tempo resolver Nunca fiz uma carreira solo Acho que eu perdi a energia Sabe eu senti que eu fui minando em relação a isso E estava satisfeita relativamente Então nós chegamos a gravar um disco Mas aí nós fizemos parcerias e o disco ficou engavetado Olha gente Era eu correndo para cima e para baixo Fazendo reunião para lá e para cá Para tentar viabilizar pelo menos um show Para comemorar os 10 anos como vocês pediram Sonhamos, anunciamos Mas não deu certo Porque a condição de trabalho não foi De acordo assim com o que seria ideal para a gente Para cada uma também Para cada uma A gente começou a se organizar com relação a isso Eu comprei a marca com a Patrícia Que estava disponível lá A gente comprou e ficamos só Esperando Olhando e sentindo o movimento Ai, adoro o ruge, gente Eu tenho esse CD até hoje lá em casa Você tem esse CD até hoje? Tem Nossa, eu gosto aqui Quando bate assim Eu vou dançar Eu amava Mas deixa eu falar uma coisa Eu ficava curiosa Porque eu queria saber como era um beijo molhado Vem pra cá, ali, Martins Que sensacional Amei, gente Olha como ela é maravilhosa Olha quem fala A minha mãe falou quem era a minha preferida Porque você era a minha preferida Sempre foi Eu não te quero Não preciso Viver de novo Esse amor Mas te vejo E te sinto Toda hora Em qualquer lugar Um labirinto Onde eu não posso Me perder E eu tenho em ti Amado Não quero mais sofrer Te levo aqui Dentro de mim Assim, sem perceber E agora O que eu vou fazer? Se você me deixa louca Se você já está em mim Eu não posso fugir Eu não posso fugir Porque eu te encontro E vou me ajudar Eu não posso fugir Samba, samba, samba Eu não posso fugir Tanto que eu não posso fugir Eu não posso fugir Eu não posso fugir A medida que o tempo passa Eu fico mais ainda ligada Às recordações boas A tudo que foi de bom Em especial os shows, sabe? A energia dos shows, o contato que a gente tinha com o público. Aqui é um ingresso? Sim, foi o primeiro show do Rouge, em agosto de 2002. Você guarda bastante coisa. Muitas coisas. Aqui tem até uma sequência. Tem, esse é o primeiro set list do Rouge. Aqui também tem todo o roteiro do show do Pacaembu. Eu guardei todos os discos que a gente ganhou hoje, platina, ouro, diamante, enfim. Muitas cartas de fãs que eu guardei. Boneca, sandália. E o relacionamento com as meninas? Era tranquilo. Nós éramos cinco mulheres convivendo juntas. A gente sabe que é tenso, assim. Mas, no geral, era super light, assim. Porque a gente se respeitava. Nós estávamos no mesmo barco. Numa vida que, até então, ninguém tinha vivido. É verdade que você não se dava bem com a Fantine? Não, não que a gente não se dava bem. A gente só não era muito íntima. Mas vocês nunca brigaram, nunca discutiram. Sim, claro que sim. A gente já discutiu, inclusive todas já discutiram. Imagina, você convive 24 horas quase. Não tinha estresse natural, assim. Mas, nada sério, assim. Eu tenho super respeito por elas. Acompanho a carreira delas pela mídia. Sei o que cada uma está fazendo e tenho um carinho. Porque todos os dias, ou eu lembro que eu fiz parte do Gujo, ou alguém me lembra que eu fiz parte do Gujo. Então, todos os dias eu penso nela. Música A gente se encontra sempre, assim, né? Não é uma coisa que é tão difícil de acontecer. E, coincidentemente, um amigo nosso que estava lá, estava com a câmera no carro, pegou, fez o vídeo e tal, falou, ah, vamos postar. Só que a gente não esperava. A gente teve 2 milhões de acessos em menos de 24 horas. Música 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 Alô, pessoal das redes sociais. Olha só quem está comigo aqui. Rússia! A gente faz parte de um grupo privilegiado, né? E teve o prazer de pisar naquele palco todo domingo e ser, de uma certa forma, revelado para o grande público do Brasil no palco do Domingo Legal. Todas as grandes mudanças, os grandes prêmios que o Rússia ganhou aconteceu no Domingo Legal, porque foi tudo novidade para a gente. E ele sempre foi muito carinhoso, muito amoroso. Era a nossa casa, praticamente, assim. 15 anos atrás, quanta coisa a gente fez. Quanta coisa! A gente estava todo domingo... A gente, de certa forma, viveu bastante tempo dessa história lá do palco, né? Sim, muito. Eu até falo, o pessoal fala, ai, nossa, como era naquela época, eu falava naquela época, todo domingo eu estava lá com o Bumbu. Que bom! Quanto tempo, né? Quanta história! Quanta história! É verdade que o grupo vai voltar? Esse abraço, cara! Está faltando alguém! Sim! Está faltando a Karen! Eu amo todas vocês, eu queria estar aí abraçando todas vocês, mas só que, infelizmente, por causa das gravações, irmã Fabiana bobando! Eu não consegui estar aí. Gugu também, que fez parte dessa história tão maravilhosa. Como o tempo passa. É muito bom estar aqui. Cheguei aqui e hoje sei o que sou. Cruzei os sete mares para ficar com você. A minha fé me transformou. Eu sei, já estava escrito no dia que sei. Tudo é hoje! Nunca esqueço de onde eu vim. Sei bem quem sou e aonde vou chegar. Quero tanto estar contigo. Só mais uma vez. E poder bailar como a primeira vez. Eu, sinceramente, várias vezes já pensei. Já pensei? Não, já falei. Já enchi saco de amigo meu. Eu vou encerrar esse ciclo. Eu cansei. Nunca mais. Não quero mais. Mas eu nunca consegui, assim, fechar meu coração para o Ruge. Pensei que o Ruge fosse cair no esquecimento quando a gente terminou lá atrás. Foi eternizado pelos nossos fãs. A gente tem um negócio. A gente tem um negócio que é maior do que a gente, entende? A gente precisava de muitas coisas para conseguir fazer com que esse projeto realmente se completizasse. E aí começaram a surgir convites, pessoas interessadas em fazer parte, em investir, enfim. Mas era sempre uma burocracia, era sempre muito difícil. Ou quando a gente tinha tudo, a gente não tinha agenda. Ou quando tinha agenda, a gente não faltava um investidor, faltava, enfim, outras coisas. A gente costuma falar que as coisas aconteceram no momento que tinham que acontecer. A gente veio da Holanda para cá para a gente fazer homenagem à chegada da Antonella. E todo mundo comovido com a história. Dali, Tiago Abravanel, você falou, por que a gente não volta? Vamos articular alguma coisa? Vamos chamar a Luciana? Porque sem ela também não faz sentido voltar. Eu morei com a Karen e com a Aline. Então, assim, a minha ligação com ela sempre foi gigante. Antes, na época que existia o grupo e depois que o grupo terminou. Falei, olha, a gente sente muita saudade de vocês juntas. E eu acho que a gente tem que chamar a Lu também. E eu falei para elas que ia ser muito difícil voltar ao grupo se a Lu não estivesse junto. E aí o primeiro encontro das cinco juntas foi na minha casa. Eu liguei para todas elas e falei, ó, vai ser aqui em casa. Lave a roupa suja aí se tiver que lavar. Mas foi muito emocionante para mim poder ver as cinco que eu sempre admirei. É um grupo que eu amo e que traz uma mensagem que eu sempre, sempre acreditei. Que é para a gente nunca deixar de sonhar. Quando a gente conversou, eu já tinha ficado feliz de ter tido a conversa. Para mim, tinha acabado ali. Eis que, do nada, o Pablo manda. O Pablo Falcão, que é o sócio do estado do Chagallis. Meninas vão com a aniversária, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente foi se falando, tudo meio que junto, foi meio que sincrônico. Teve várias fases, tiveram fases de raiva e depois de tranquilidade. Eu sempre senti saudade delas e houve um distanciamento e sentia falta, saudade de cantar com elas. Mas eu não achei que isso fosse acontecer novamente na minha vida. E eu tinha receio de como seria o relacionamento. Eu pedi alguns sinais para Deus. O que eu faço? Encaminha para o que for melhor para mim, para elas e para todos. Minha irmã me ligou e falou, olha, sinceramente, eu entendo seus medos, entendo seus receios, mas eu acho que você deve isso aos fãs. Você deve isso a todos que te amam e que sempre te encheram de carinho. Eles nunca te abandonaram, as pessoas esperam isso de você. Esse tanto de amor que você ganha, você precisa retribuir. Aí eu olhei o outro lado, porque eu mantive um segredo. Eu contei para minha irmã e um belo dia minha sobrinha me ligou e falou assim, Tia Lu, sonhei que você estava com as meninas do Rouge. Aí eu falei, como que era o clima? Era muito bom. Falei, então é para ser, entendeu? Então simplesmente eu tenho que me jogar. E eu estava também sentindo no meu coração que seria bom. Liguei para cada uma, porque o Pablo, maluco, já me ligou e falou que tinha o contrato, que tinha a data. Eu falei assim, peraí, eu não sei de nada. O Thiago também me ligou e eu falei, gente, eu tenho que ligar para cada uma. Dei uma enrolada de uns três dias, porque eu não sabia como fazer isso. Mas eu liguei e ouvi de cada uma delas que o projeto só seria completo se eu estivesse. E aí eu voltei. No dia que você me ligou, você me contou a história do seu sobrinho. Eu falei, eu também sonhei. Aí você falou assim, e como é que foi esse sonho? Eu falei, cara, eu não lembro, mas sensação ruim eu não tenho. Mas que eu vi você lá no negócio, você estava. Entendeu? Porque o meu médico terapeuta, ele falava assim, que os sonhos têm respostas, mas a sensação do sonho é mais importante para mim também. Eu sinto que, pela primeira vez, a gente se colocou no lugar da outra em muitos anos. Porque elas tinham uma visão da minha saída e eu tinha uma visão delas, como reflexo da minha saída. Foi muito estranho, eu não reconhecia e depois fui reconhecendo. Porque foi muito tempo, foram 13 anos sem se falar. Foi estranho, foi muito estranho. Vocês não choraram? Não. Eu imagino que vem também uma saudade misturada também com traumas, com medo, sim. Todos os sentimentos juntos, né? Exatamente isso. Parece que você faz parte da banda. Eu só quero estar com você Vem comigo até o fim Errar 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 Meu amor Está com você Está com você Errar Está com você Rápida Tudo aconteceu da noite para o dia praticamente Como tudo que acontece com o Muji Eu já sei o que eu quero Sei muito mais quem eu sou hoje Não tenho mais tempo para eu perder Quero ser feliz Então tinha algumas questões de lá do passado que a gente precisava reconversar Aí trazer ela de volta Que foi uma das coisas que ela falou Ah, mas tem certeza que vocês querem que eu participe e tal, né? Porque ela se sentia desenfirmada A gente viveu muita coisa sem ela Querendo ou não, nós construímos uma amizade de 15 anos E a gente falou, não, faz parte da sua história Faz parte da nossa história E é importante que você encerre esse ciclo junto com a gente, né? Eu acho que foi mais complicado no começo, né? Mas ao mesmo tempo rola uma coisa de... Parece que a gente nem se separou, sabe? Sabe amigo, assim, que você fica às vezes 10 anos sem ver Você volta e parece que nada mudou, sabe? E eu quero falar diretamente sobre essa rixa brava que tanto falam entre a Lu e a... Eu quero que vocês saibam de uma coisa Eu nunca vou ser o tipo de pessoa que fala que tá tudo bem quando não tá Ela batalhou, como todas nós, pelo espaço Ela foi e sempre será rude, como todas nós Não me cabe questionar e nem me opor a um espaço que é por direito dela Que ela conquistou com o talento dela E eu tenho profundo respeito por isso A gente tá aqui pra se amar Pra se perdoar Pra crescer Pra avançar Como mulheres amadurecidas Com uma prioridade muito maior do que saciar o próprio ego Mas sim atender um pedido maravilhoso que vocês fizeram Nós cinco Devagarinho, vem comigo Quero te mostrar A tua por que costa em minha boca Na nossa noite Prazer E esse povo brasileiro amado é teu criativo Eu li a sua foto e me mostrou uma postagem assim A volta da Luciana é uma estratégia do governo Pra tirar atenção do que tá acontecendo no cenário político Gente, é ótimo O primeiro CD de vocês, eu preciso contar essa curiosidade Tá sendo vendido no Mercado Livre por 100 reais E não tem mais Isso não é de se espantar, cara? Isso é de bom Pelo amor de Deus E a gente nem morreu Já tá vendendo a 25 mil Entendeu? E olha Eu preciso fazer uma reclamação Isso é preço de coisa de artista que já foi, né? Sim, exato Será que a gente tava com saudade? Eu fico com saudade E na verdade, a gente não sabia que tanta gente gostava da gente A minha ficha parece que não caiu E eu perdi o sono Gente, assim você vai fazer um ruge Não é o máximo? Muito maravilhoso A Aline que fala, né? Ah, falaram que ia vender aí, né? E aí quando falaram, não Humildade, eu acho É, acho que a gente ainda é muito humilde nesse sentido A gente nunca pensa que pode ser tão grande Não é pra todo artista dar uma pausa, que nem vocês deram E voltar tão grande Geralmente as pessoas param e ficam lá esquecidas E voltam assim Não caiu o esquecimento Elas voltam com esse esforço E muitas das vezes nem conseguem Quando conseguem E vocês voltaram, tipo, absurdas, né? A gente achava que ia ser só uma comemoração mesmo Pontual, né? Mas aí devido ao grande sucesso e aos pedidos e tal Começaram a surgir várias oportunidades maravilhosas Que o universo estava proporcionando pra gente Ser recebida de volta com carinho, respeito, amor E poder dizer Não, essa sou eu Sair pelos meus motivos que foram justos, honestos Não fiquem com raiva de mim Eu recebi muito pedido de desculpa Me desculpa porque eu não entendi Eu era criança, mas hoje eu te admiro mais Isso pra mim não tem nada que pague A gente só quer ficar rica dessa vez Muito! Dessa vez, Senhor Olha, ai por nós Senhor Ó pai, enchei essas casas e shows Quero ver esses números Rica! Na nossa cota Na nossa Com esse tempo que passou As experiências que a gente teve fora do RUJ Fizeram com que a gente aprendesse muito Hoje como mulheres que sabemos o que queremos E onde queremos chegar Agora a gente tá mais consciente das coisas Se apropriando mais Mais maduras E hoje nós somos Donas de uma empresa Então tem esse aspecto também Calma aí Então vocês hoje em dia são donas Do RUJ Tudo esgotado Quem comprou perdeu Agora só no Allianz Parque Eu vou ser a produtora desse show Maluca! Eu estava gravando o carinha Finalizando a novela Então eu saia das gravações e ia ensaiar Tinha dia que eu ensaiava até 4 horas da manhã Maluca! Maluca! Vamos para a parte lá de cima A parte É uma das pessoas mais doces e encantadoras que eu conheci na vida Acho que ela não tem noção disso Eu? Doce? Na verdade você não tem noção de muitas coisas que você é A mulher que você se transformou durante esses anos E a sua habilidade de se moldando Mesmo que seja difícil para você Você vai se integrando Para que as coisas aconteçam Você é pura luz E ela é uma guerreira mesmo Porque a Antonezinha vai Ela vai, presta atenção na coreografia Ela está focada quando vê ela Ela começa a chorar Ela está com fome Ela sai Ela tem toda a estrutura O apoio E é uma sorte enorme Mas realmente Conciliar a vida de mãe Com uma bebezinha de 3 meses Com essa bateria de ensaios Bastante grande Voltar de repente A fazer atividade física Nessa intensidade Foi um choque para o meu corpo O meu corpo não está ainda Entendendo muito bem Então tudo dói muito O peito O peito cheio de leite Quando a gente pula isso Você não tem ideia De como se dói A fã está deixando a família na Holanda A Lene deixando a família aqui no Rio Para ensaiar com a gente lá em São Paulo De aprender a ser tudo isso ao mesmo tempo A produção artística foi incrível Acho que o Ruge nunca teve um show melhor Foi o nosso melhor Os figurinos mais lindos Os shows mais poderosos Com os fãs que cresceram Que eram crianças que cresceram E veio com o poder da nostalgia Foi assim Na minha opinião O evento mais marcante Da nossa carreira Foi esse retorno Esses 15 anos Comemoração Vem dançar com a gente Agora Solte o corpo Pista Vem cantar com a gente Agora Vem ser uma popstar Boa noite Sejam bem-vindos ao nosso chá Nós costumamos dizer que é uma coisa que foi definida por Deus E a gente só obedece Realmente é um encontro que ninguém escolheu ali A gente se conheceu Por acaso Não existe acaso E a partir daí A gente nunca mais Ficou livres Da história do Ruge Da entidade Ruge Sempre fomos Seremos Lembradas pelo Ruge Mas o mais louco de tudo isso Foi quando a gente subiu no palco E ter a sensação de que Como se o tempo não tivesse passado Como se nós nunca tivéssemos parado De fazer esse trabalho como o Ruge E o público Como se o público não tivesse crescido Porque o que chegou ali no palco pra gente Foi uma onda de pureza De inocência O Ruge tem essa memória afetiva De acessar esse lugar intacto No coração das pessoas Que foi aquele Momento mágico Lúdico A gente volta lá Para as lembranças de casa Lembranças boas Outras não tão boas Então caiu a minha ficha Que existe esse lugar Muito sagrado Na nossa troca Viver com o Ruge É isso É a flor da pele E receber o amor das pessoas Depois de tanto tempo Sabe Foi uma coisa que Realmente Dá um nó na garganta Assim Só de pensar Foi muito emocionante A Karen acertou na coreografia Eu errando tudo Eu falei Não, tu tá louca Eu vou é curtíssimo Ainda louca Tava maravilhosa Muito obrigada Quando o sol não quer brilhar Quando o sol não quer brilhar Por onde a vida te levar Quero sempre estar Onde você precisar Quero ser seu porto e seu cais O seu amor e muito mais Oh baby, baby É assim Você foi feito pra mim Não importa a hora ou o lugar Ou aonde o coração mandar Eu volto ao mundo pra te ver Eu só quero estar com você Eu quero estar com você Eu quero estar com você Quando nada vai tão bem Você pensa em desistir Quando ninguém te entender Eu quero chegar Eu mando a sorte pra te dar Nada vai vencer O sonho em você O amor em mim Nem comigo até o fim Eu realmente sinto que eu estou escrevendo Algo que ficou por escrever É muito legal Porque eu acredito que tenha sido Uma segunda chance mesmo Uma segunda oportunidade E também de conhecer o repertório Que eu não ouvi Na época que eu saí Eu não ouvi Eu não ouvi nem um disco que eu gravei Nem o que elas gravaram Ela entra com uma voz Que não tinha Mas que fica muito forte Faz isso aí E traz um entusiasmo No outro Cara, é muito lindo Quando você assume as vozes Tipo, quando você fala Eu faço parte disso É emocionante Seu esforço pra dançar o Habib Na época Uma superação Vai entrar no meu corpo Quando você, tipo Se entrega E tipo Só tá lá E canta É muito legal E aí Eu tô curtindo pra caramba Eu tô me divertindo demais Eu tô finalmente aproveitando de uma forma plena Luciana, como é dançar ragatanga aos 40? Pelo amor de Deus, ela só tem 39 39, migos! 39! Vai fazer 40, caralho Faz 15 anos que eu tomo um ano pra minha vida Você também vai fazer 40 Soca ela Vou falar que dá uma doidinha aqui Mas eu já vi ser travada também Olha aqui! Olha lá, você é mais nova aqui, mas tá pior E pra você, Karen? Muito bem Não, eu descobri que eu não sabia dançar ragatanga Não é só dançar aos 40 O que que é isso? Meu negócio é close Caralho Sempre foi Eu nunca dancei bem Eu tenho é muita cara de pau Meu Deus Me desvira de costas, a hora que eu desvira de costas Só Deus ajuda Vamos lá E o cara de frente Aí é grande Nossa, mano, só me farei isso aqui Já dá uma ardida no peito, né? Por isso que dá ruim quando a gente chega semana que vem A minha coluna, o meu joelho Tamo junto! Eu danço pra você imaginar Meu corpo bem devagar Te faço viajar Faço sonhar Tiro você pra dançar Que desejo que há em mim Vai te fazer ficar assim Imaginando e me dizendo loucuras Procurando por orar Te pedindo falta do calor Puxando o corpo entrar na minha aventura Vem ao mais perto Faz do jeito que você Devagarinho vem comigo Que eu quero te mostrar A tua louca encosta na minha boca Na nossa noite eu te abraço Eu te faço conversar Você sabe que a gente foi pensar nisso assim Uns dois, três anos depois, né? Na época a gente só decorou a lei da música Eu falei, era louco Então, eu danço a minha louca Não, vová Ruge também é isso Temos filhos, né? Como será que isso aconteceu? Um anjo veio me falar Você está grávida Eu danço na chuva Eu danço no mar Eu danço pela rua Em qualquer lugar Eu danço no ritmo Que a noite me levar Eu danço perfeitiçar A intenção era comemorar 15 anos Mas rendeu, nos surpreendemos O carinho dos fãs Como somos recebidas Até mesmo pela imprensa A gente era recebida com preconceito E agora é braços abertos Com respeito Muitas vezes eu ainda me pego pensando Nossa, mas será que é tudo isso mesmo? Ou será que eles estão querendo ser simpáticos, né? Ah, obrigada, querido Você está querendo ser simpático, né? Eu fico meio assim ainda Eu só recebo e agradeço É muito bom se sentir amado Aceito, respeitado Isso traz pra gente Uma noção de valor próprio Do que a gente significa Isso mostra pros fãs também A força que eles têm, né? Que eles conseguiram fazer E esse carinho, esse amor Esse cuidado É maravilhoso ser tratado assim Um fenômeno nacional Em qualquer geração Eu, pessoalmente, tenho paixão por elas Ninguém brinca Não é aquelas coisas de Oh... Não Meu Deus, como cantam Que sucesso, sobrinhas! Estou muito feliz com a volta de vocês Fizeram uma leitura De uma história Com canções do Rouge E ter tido a oportunidade De compartilhar De que forma Tocou os corações das pessoas Foi uma das melhores Explicações Do que o Rouge significa Vocês cinco Mexem com a gente De uma forma que eu acho Que vocês nem imaginam Que vocês nem imaginam A vida é como uma viagem Tem destino pra chegar Vamos compartilhar De onde vou chegar Deixe o tempo me mostrar Gente chata Fala, fala, boa Não tem mais o que fazer Não preciso de conselho A minha vida vou viver Música Bação Fala, fala, sem parar Lero, lero Lá, lá, não quero me falar Lenga, lenga Fala, fala, sem parar Lero, lero Lá, lá, todo mundo quer cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá A gente trilhou a nossa história sem nunca ter ido na Globo Sem nunca pisar Porque o reality era da SBT, né? O reality era, foi no SBT, ou Popstar E a gente nunca foi na Globo Então pra gente foi, tipo Foi demais Foi uma história, uma conquista Você fez isso e realizam, né? Eu achei que a gente não ia conseguir E eu falei, não posso fazer a Gatanga chorando Vai ser um mico, o extremo A gente não tá voltando no tempo A gente tá pegando e indo pra frente Com a graça de Deus A gente toma posse dessa história Que é linda, que a gente tem muito carinho E assumimos ela aqui pra frente E a gente chegou, fomos super bem recebidas É um carinho sempre gostoso É uma delícia Boa noite, Brasil Pensem em uma alegria É a nossa alegria hoje Tá começando mais um TVZ ao vivo E hoje quem tá no comando somos nós RUGIS! A gente, muito obrigada Bom dia, Tóximo! Feliz, né? De estar com elas A gente tá junto Fazendo música nova Mas cada evento novo Sempre causa um pouquinho de frio na barriga Tô de barriga Fólica Pô, dá tudo Tá doido Tá doido Tá doido Porque é uma expectativa Muito grande nossa, né? E dos fãs também Então isso deixa meio assim, né? A gente vem assim Nossa, Rogine Vai, tchau! A energia do som tem poder Vem que tudo pode acontecer Ser feliz é permitido Vem pra cá que o mundo é colorido A alegria chegou pra ficar E o sonho não pode parar Hoje é dia de comemorar E o bom da vida é a nós Nessa dança sensual Não faz mal Se envolver te sair Você pode dançar Se jogar Só não vale pedir pra parar A festa é nossa Vem viver Vem que só falta você Tá perfeito Do jeito que eu sonhei Agora é tudo, tudo, tudo Que é rico Muito bem! Vulti! Aliás, eu tava vendo aqui São versões que vocês fizeram Dessas músicas? Esse repertório já tava todo pronto Pra cinco garotas Que os produtores não conheciam ainda São inéditas De compositores estrangeiros Aí foi feita a versão Se tiver amor e ativar as mãos Começar Vem viver o que você precisa Baby, come to me É isso aí que foi Ah! Vem seus dedos peros pra te encantar Divarguei quando te vi E não esqueci Não tente escapar Agora eu vou ganhar Vou pegar Seu amor Baby, come to me That was a música Eu canto bem Eu acho que a gente tava com um certo medo Assim, eu acho A gente começou a respeito disso Como seria essa volta do blues pós 15 anos Nesse cenário da música pop O que a gente vai cantar, o que a gente vai apresentar Será que a gente não tá ultrapassada? Já que a gente voltou, cara A gente sempre bate nessa tecla E a gente entende Que as pessoas estejam nostálgicas Querem matar a saudade das músicas Mas a gente tá na ansiedade do novo Então foi um trabalho bastante Feliz e desafiador Ganha-se mais agora ou naquela época? Um pouquinho mais agora Trabalhariam novamente com o Rick Bonadio? Eu ouvi só uma segunda voz de não aqui É agora, é agora É agora Acompanha aí a emoção dessa menina Ela não sabe Ela tá no estúdio do Rick Bonadio O produtor que criou esse grupo Ela não sabe Ela vai ter um negócio Todas as pessoas com quem você trabalha Acabam tendo um sucesso Porque você não trabalha com pessoas que você não acredita E o meu sonho era sempre Eu acredito em você Vindo de você Tá todo mundo emocionado aqui A gente tem que manter a nossa essência Eu acho, né? Porque foi isso que conquistou Essas pessoas que amam o que a gente faz Hoje nós somos mulheres mais maduras E a gente também quer mostrar isso A gente também quer poder expressar isso Então a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio E eu preciso dizer pra vocês Que foi a melhor experiência em estúdio que eu tive Com vocês na nossa carreira Mas foi mesmo Foi a diversão Foi a diversão Todos nós Foi a diversão Foi a diversão O Lidas perdeu a nossa melhor fase A gente gravou A gente gravou quatro álbuns muito bem sucedidos Com o Rick Bonadio Então foi processo que a gente já estava acostumada E a gente entrou em um estúdio novo Com um produtor novo Que desconhecia o nosso trabalho Que desconhecia as nossas vozes Hoje, trabalhando com o Marcelinho Ferraz A gente grava as músicas todas Todo mundo grava tudo E aí a gente sugere Porque nós trabalhamos em grupo há muito tempo Então a gente tem uma noção De que parte ficaria melhor na voz de cada uma E ele vem com o ouvido dele de produção De produtor E faz as últimas alterações Antigamente, eu não era privilegiada pelo Rick De ele colocar muitas vozes E da Karen A Karen também tinha bastante Hoje, está tudo muito, muito dividido E por igual Houve um equilíbrio nessa fase nova Imagina que você... Eu estou fazendo a comparação romântica hoje Que você vai sair com uma pessoa Se veste, se arruma, compra um presentinho Faz um jantar Aí a pessoa senta e fala Olha, esse frango está seco demais Essa salada está suculenta demais Eu acho que ela tem que ser com mais tomate cereja da próxima vez A sua roupa está decotada demais Não me agradou Eu acho que a sua roupa de ontem estava muito mais bonita É uma vantagem ter a resposta imediata O feedback imediato do nosso público Como também acaba, às vezes, caindo para esse lado Sim A informação é importante Valiosa A gente leva em consideração Mas hoje, as pessoas não estão na sua frente Elas estão protegidas por um aparelho E uma realidade virtual Às vezes, a informação chega de uma forma extremamente dura ou seca Apesar dos nossos fãs serem incríveis Super carinhosos Cautelosos com a gente Eles torcem por nós Vocês torcem por nós A demanda de vocês gera oportunidade de trabalho para a gente Mas também existe esse lado E esse lance de a gente ter feito cinco músicas Cada uma cantando Fluiu tão naturalmente Porque cada uma foi fazendo a voz guia A gente ia descobrindo que Putz, isso está muito legal Se outra pessoa entrasse Não que ia estragar Mas por que não cada uma cantar uma, entendeu? O estúdio virou uma pista de dança A gente, vocês não estão entendendo A gente dançava enlouquecidamente Como se não houvesse amanhã Dizem que vai deixar de lado Meu contato Pra que a noite deixe meu lugar Só você tem mais felice Mas me deixa Te manda nós Se eu me amarelo Se eu me amarelo Se eu me amarelo Se eu me amarelo Estamos aqui nos corredores do SBT Há muitos anos não voltamos pra cá A sensação de estar voltando pra casa Uma surra de domingo legal A gente morava aqui Eu adorava os jogos, né? As brincadeiras que a gente ganhava Eu sou muito competitiva, então adorava as brincadeiras A gente ganhava televisão, panela Vídeo cassete Vídeo cassete Vídeo cassete, cara Cada programa que a gente participava A gente ganhava uma televisão Daí televisão com a minha família inteira Obrigada SBT Ruggi Voltando ao sucesso Olha, sinceramente Não parece tanto tempo que vocês foram embora, não Mas vocês pararam o ano passado e voltaram agora E ganharam uma nova luz Uma nova alma, um novo espírito Pra começar tudo de novo Vocês não mudaram nada Tudo jovem O que vocês estão tomando? Você também não mudou nada O que vocês estão tomando? A gente entrou aqui só trutando na carta Já passamos todo Enquanto lutamos Pois nessas lisas nós vamos Mas não desisto Sigo pra ser quem eu sou Não há sensação igual Tempo fechado Corpo suado Cabeça erguida E os pés no chão Estão juntos Em seguridade Cheguei aqui E os pés no Um. Sensação e o ar, daria tudo outra coisa. É muito legal subir no palco junto com elas e ter o nosso trabalho reconhecido, sabe? Porque a gente trabalha pra caraca. E hoje também a gente tem uma outra visão das coisas, a gente tem mais consciência, muito mais gratidão, muito mais reconhecimento. Rude! Ganhamos como o melhor grupo, como pode! A gente fica meio que tentando entender tudo isso, sabia? Porque é tão maior do que a gente, é num lugar tão especial, tanto pra gente como pra quem viveu aquilo tudo, sabe? E é por isso que é tão significativo pra gente estar aqui nesse momento ganhando um prêmio. A gente não, não, acho que não passou pelas nossas cabeças que pudesse acontecer de novo. E tá acontecendo melhor do que foi há 15 anos atrás. Obrigada aos nossos fãs que nos trazem aqui nesse palco essa noite. Muitos de vocês foram proibidos de ter um CD Rouge em casa ou proibidos de ir num show. Hoje vocês vão, compram o próprio ingresso pra vir no nosso show. Totalmente independente pra dizer sim à igualdade. Deus em primeiro lugar também, por ter colocado, colocar a gente aqui 15 anos depois, é um milagre. Obrigada! Caraca! A gente tá junto contando essa história! Aos 40 anos, cantando uma cataga com muito orgulho! Obrigado, obrigada, obrigada! Doze anos fora do ar, quatro anos de carreira, você volta e ganha o melhor grupo. Tipo... Quem tá de volta com a família do Rouge? O Shein! O Shein! O Shein! Aí, bom dia! Lindeza, lindeza! É impressionante como o corpo entrega a gente Eu digo não, mas ele todo diz que sim Em um segundo eu volto a ser adolescente Eu não lembrava como era amar assim Se eu não tô do seu lado, só quero tá, planejo te ligar Eu me distraio pensando em você Muito acelerado, saí do tom Descobri como é bom, só fica aqui pra ver Eu imagino a gente sem querer E me arrepio só com o seu talvez Eu já não durmo pensando em você Como se fosse a primeira vez E só agora deu pra entender Olha a falta que esse amor me fez Eu me apaixonei sem perceber Como se fosse a primeira vez O carinho que a gente recebe até hoje dos fãs E diariamente é incrível Então assim, realmente ficou no coração das pessoas É cada história que eu ouvi De gente que produziu o seu próprio CD Porque eu não tinha condições de comprar De gente que não tinha condições de ir ao show Era muito fã O repórter ali que falou Com o olho cheio d'água Eu nunca tive a oportunidade de ir ao show Eu fiquei com uma dó Eu falei, meu Deus E aí com as meninas A gente tava passeando no shopping ontem também Eu vi uma menina criança assim Mãe, 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 hoje, hoje, hoje Acho que agora a gente tá conquistando um público infantil de novo Porque os fãs que acompanharam hoje na nossa primeira fase Já são hoje adultos, né? Sou muito agradecida que o veículo é a música, é a dança, é a arte Porque quando a gente canta, quando a gente dança Os problemas desaparecem por um tempinho É muito engraçado como a gente já falava de empoderamento, representatividade Naquela época, e a gente falava de uma forma Que não era tão explícita Mas que ajudou muitas pessoas a se aceitarem Não foi nada planejado, nada pensado Que maravilhoso é Poder levar coisas boas e ajudar as pessoas Fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta É muito engraçado como a gente ama, aquilo que a gente gosta É muito engraçado como a gente gosta É muito engraçado como a gente gosta É muito engraçado como a gente gosta Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Mas não se vê Brilha o tempo todo dentro de você É muito engraçado como a gente gosta Em algum lugar Vai fazer seus sonhos se realizarem Estar no sol Além do mar Além do tempo Sempre há um lugar Mas eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Ver a fantasia Ver a fantasia A gente teve a oportunidade de se amar, de se perdoar, de se curar, de todas as coisas. Aconteceu toda a coisa de mundo, nem sempre tem que gostar de tudo, mas a gente vai junto. E a gente escreve histórias de todas as coisas. Eu tenho muita admiração pelo que você, Aline, consegue manifestar em sua vida, não pelo seu próprio esforço ou força de vontade, mas pela abertura do seu coração e o que você é capaz de receber de Deus do universo, porque você tem fé e certeza de que você é muito amada. Quando a gente encontra, é tipo... Aline, o que você está fazendo aí? O que você tem? O que você está fazendo aí, Karim? Carinha de anjo. Até a menina de carinha de anjo ela pode. A gente tem que controlar um pouco, né? Porque estamos na casa dos 40. Não pode mais. A gente fica muito histérica, gente. Muito. É. Nossa, meu Deus. A gente entra num tom... Karim. Que venha aqui dentro de mim com a outra mulher. Eu sempre achei a Karim alegria. Eu sempre ri muito com ela. Eu sempre gostei da companhia dela. E depois desse ato eu continuei olhando e rindo igual. Ela é a luz. Ela é a alegria. Ela consegue transformar a situação em... Reverte em bom humor e joga luz, saca? Transforma. Tá linda! Tá melhor! Tá melhor! É a minha diva. Desde 2002 eu te falo. Por que você fica então, gente? É a graça. Graça de Deus em pessoa essa mulher. Aaaaah! Que lindo, gente! A Fantine, ela é disciplinada, comprometida. E eu vejo ela fazendo as coreografias, estudando as músicas e tal. E eu queria ter um pouquinho disso, assim, sabe? Ela sempre teve isso. Foi essencial pra ela ser a grande artista que ela é hoje. Disciplina é a palavra que eu associo a você. Você me inspirou muito a disciplina. Eu aprendi muitíssimo de você. Eu amo muito vocês. Eu também te amo muito. Ai, gente, tô me sentindo sobrando, ó. A Lu sempre foi muito profissional, assim. Eu era muito criança. Era uma alegria. Quase insuportável. Quase não era. Uma felicidade. E a Lu sempre colocava, gente, olha aqui, olha pra isso. Olha lá. Muito, muito, muito profissional, assim. E ainda é muito bom poder trabalhar com ela. Eu tenho muita admiração por esse mundo. Por ela. Uma cantora excelente. Uma cantora. Nossa, gente, obrigada. Eu acho que eu já fui melhor. Ah, não. Não, eu era muito chata. Eu era muito CDF. Eu era assim, tipo, pé no chão. A energia tava lá, eu tava em outra. Porque era aqui, vamos focar. Eu chegava a ser chata. E hoje eu dei uma mini relaxada. Eu tô curtindo mais o processo. Mas eu recebo elogio de coração. Muito obrigada. Me diz como a gente fica amanhã. Olha só o me diz. Me diz. Como a gente lida. Olha só o me diz. Me diz. Qual que é o tom? Qual que é o tom? Me diz. Me diz. Que se não quer ficar. Dizer que sente, sem sentir. Mas se sentir, o mundo não vai acabar. Me diz. Como a gente fica amanhã. Gente, é o me diz e depois me diz de novo. Me diz. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Que se não quer ficar. Dizer que sente, sem sentir. Mas se sentir, o mundo não vai acabar. Me diz. Como a gente fica amanhã. Me diz. Só o me diz. Como a gente. Isso que a gente mais gosta. Me diz. Como a gente fica amanhã. Me diz. Me diz. Me diz. É porque não é pra você cantar essa parte. É por isso que ele tá ficando irritado. Não canta. Não, ele já tá irritado. Não canta. Não canta. Não canta. Me diz. Me diz. Como a gente fica amanhã. Me diz. Como a gente... Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. o tempo todo, às vezes eu quero filmar porque juntam as três, ficam dando dicas que orgulho, das minhas amigas rujas mães, as três ficam lá grupinho assim, eu e Luciana pra titia os três juntos, né? o Antônio com a Antonella, com a Cristine é mágico, é emocionante ele se abraçando a Cristine fazendo selfie com a Antonella aí aqui ela falou, eu não quero ir embora por que não filha? ela falou, eu gostei muito das meninas então é muito fofinha, é um orgulho a sua mãe tá na live que bagunça vai dormir que palhaçada é essa eu não tenho nada a ver com isso eu tô, ó, ó ela assim, ó a Cristine tá ligada no 400 volts agora você sabe como a gente se sente perto de você tem estilo em sua peste dá um jeito aí, Lu bota uma moral aí bota moral bota moral, Santinho eu boto moral aqui pode deixar confio em você onde leva filhos no show sim, levamos a Cristine sabe que tá em casa dormindo mas quando eu tenho mais cedo eu gosto eu gosto que ele faz o filho eu gosto que ele entenda pra onde é que eu vou e onde é que eu estou fazendo o que quando eu não tô com ele e ele pergunta mas você tá com a sua família a Cristine quando tá com saudade começa a mandar mensagem pra vocês é, a gente tem um grupo no WhatsApp com ela é, muito fofo isso, né a gente fala oi, tudo bom? saudade quando você vem? piriri eu entendo porque eu sou dessa o Ruj ele consome muito a nossa energia então a gente basicamente quando a gente tá juntas pra trabalhar é uma festa sim a gente ri a gente se diverte a gente se curte mas quando a gente tá longe a gente precisa desse tempo sabe? e eu acho que isso é unânime ali é uma coisa incomum entre todas mas a gente se gosta muito e é muito é muito bom conviver com elas muito divertido eu tô curtindo cada minutinho mesmo vai! eu tenho medo de estragar o gramado vai! quem é estragar o gramado? vai! vai! vai lá vai lá agora o técnico vai chamar tomara que não me chame tomara vamos lá ali tá ali o boladão vamos chamar o boladão ali número 11 vamos 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 prepara prepara é tu vai vai entra entra gente mas explica trabalho de equipe existe um amor ali um respeito uma amizade sem dúvida e assim que bate a saudade é só mandar um whatsapp é só chamar pra jantar e a gente tem essa oportunidade maravilhosa de poder estar presente na vida da outra sabe? coisa que eu não tinha antigamente por exemplo hoje isso também mudou parabéns pra você nessa data querida se eu digo que te quero coração que bate na velocidade chama o seu corpo pra chegar mais perto desde a madrugada as luzes da cidade horas que eu não vejo nada do sorriso que você me lança mesmo se essa história não tem animada fica pra sempre na nossa lembrança eu tive muita sorte de ter esse encontro nessa vida com essas meninas assim porque são garotas muito talentosas muito especiais acho que a nossa energia é que formava o rouge assim encontro dessas dessas personalidades dessa energia cada uma com a sua diferença com o seu jeito contribuía pra que isso acontecesse são as pessoas com caráter acima de qualquer questão qualquer suspeita então esse ano valeu a pena valeu tudo valeu muito a pena foi muito intenso foi muito especial foi muito gratificante foi desafiador também I just can't give up now I've come too far from where I started from Nobody told me the world would be easy and I don't believe it's probably this far to leave me o rouge é pra sempre a gente sabe disso quem vive o rouge sabe disso que o rouge é eterno é pra sempre mora num lugar especial no coração de cada um de nós que vive essa história que entende o rouge na alma acho que foi terapêutico curativo libertador foi pra mim eu zerei sabe assim e foi o que a Lini me falou no dia do show no final ela falou assim zeramos agora é um recomeço a gente precisava zerar essa história pra recomeçar e eu acho que depois desse recomeço desse zero as coisas vão ficar mais claras pra gente individualmente porque a gente também é muito forte individualmente é preciso sonhar pra crescer pequeno, grande ou importante pode até mesmo ser gigante é preciso sonhar pra crescer de risco a gente Fanie foi a avias a avias foi roama foi Amém. 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 Hoje com uma filha eu quero estabilidade que a nossa profissão dá, então eu estou pensando em várias possibilidades de montar um negócio, de ser empreendedora. Então eu quero buscar essa segurança financeira, profissional. Eu me disponibilizei o período que foi possível para viajar para o Brasil, quantas vezes fosse necessário para realizar shows com o Ruge. Para que os projetos do Ruge aconteçam com sucesso, todo mundo precisa, ou pelo menos a maioria precisa, estar de acordo. E nem sempre é o caso. Por isso é difícil. Então imagina você tentando concordar com a sua mãe sempre, desde cinco. Esse é o trabalho com o Ruge. Difícil entrar num consenso. Ouvir boatos de que o Ruge vai acabar porque o Ruge não é mais prioridade para elas. Gente, o Ruge sempre foi prioridade na nossa vida, a partir do momento que a gente aceitou fazer essa comemoração. E eu tenho certeza que as meninas também, todas, nenhuma delas se comprometeria com algo que pudesse prejudicar o trabalho do Ruge. Eu só queria que vocês entendessem, gente, que a gente fez o nosso melhor. Eu acho que foi um pouco até precipitado da nossa parte. Porque as pessoas perguntavam, ah, vocês pensam em voltar? A gente, ah, não sei, quem sabe, né? Vamos ver e tal. E isso acabou alimentando, né? Uma esperança. E aí, quando a gente resolveu não voltar, né? Não, vamos fazer só essa comemoração mesmo, que era o que estava combinado desde o início, causou uma frustração muito grande para as pessoas, né? Fizemos uma turnê de 15 anos, nós fizemos três shows diferentes em um ano. A gente viajou o Brasil todo, turnês lotadas, fizemos um disco. Eu acho que, para quem não esperava voltar, foi bom demais. Foi. Fazer música juntas é o que tem de mais precioso entre nós, que é o que tem de mais lindo, de mais puro e de melhor entre nós. E é o que faz todo o trabalho, toda a giração de lâmpada, bateção de cabeça, valer a pena. É a arte. A grana para o Rouge nunca foi significativa, não sei se um dia será, ou se não haverá nunca mais um dia, não sei, não sei. O mercado hoje também está muito diferente. O mercado mudou. O Rouge não se encaixa mais no mercado fonográfico de hoje. Ou a gente ia ter que mudar e se ajustar e se adaptar ao mercado, ou a gente não voltava. Ia fazer só essa comemoração de 15 anos, e foi essa a decisão. Eu não vou mentir, eu não queria que tivesse acabado. Eu curtia muito aquele esquema de viajar, de ter aquela segurança, de ter uma equipe, uma estrutura, fãs que estavam amados de nos ver ainda. Eu acho que eu tinha muita história, muita rei para queimar. Eu tinha mil planos com o Rouge. Mas infelizmente a maioria decidiu terminar. E uma vez terminado, a gente tem que saber colocar psicologicamente os pontos finais para poder seguir em frente. Para mim, é um termo. Porque eu não acho que vai ser legal criar expectativa nos fãs novamente, voltar para o Rouge e depois acabar, ou ficar lindo e voltando. Eu acho que o momento nosso era esse. Tinha tudo conspirando a favor para a gente ter uma vida média, mas longa, eu sei que não dava porque cada um tem sua vida e tal. A gente nunca pode dizer nunca, mas quanto mais o tempo passa, mais velhas nós vamos ficando. Vai ficando mais estranho cantar aquelas músicas do passado, vai ficando com 50, galera. Então assim, eu acho que foi um fim de ciclo mesmo para a gente. É um fim pacífico, sabe? Eu não tenho nada mal resolvido mais em relação a hoje. A nossa vida é composta do livre-arbítrio também. E que esse livre-arbítrio seja apoiado para que nossas asas possam se abrir em liberdade, com liberdade. Que a gente possa se permitir a liberdade de ousar fazer escolhas que podem contrariar muita gente ou decepcionar muitas expectativas. Contanto que a gente esteja respeitando essa verdade nova de um coração que muda tanto durante uma vida só, que é tão curta. Olha isso! Dando sangue, literalmente, entendeu? A gente combinou que hoje ia ser um momento que a gente ia meio que colocar tudo para fora. É afirmar o que precisa ser afirmado, se libertar, se apropriar do que é nosso, orgulho fazer esse trabalho. A gente estava organizando juntas com o Pablo Falcão. Maravilhoso que realmente, se não fosse ele, isso não teria acontecido. É uma história que foi lindamente vivida, lindamente contada e celebrada. E agora a nossa musicalidade, ela continua como sempre existiu antes do grupo e continuará vibrando e existindo depois da existência do grupo. Às vezes a vida nos pega de surpresa e nos dá a oportunidade de desenvolver novas habilidades também. A fome e a sede deles é insaciável, que é muito difícil porque eles nunca estão satisfeitos, né? Você se doa, se doa, se doa e não tem fim, né? Nunca está bom o suficiente. Um pouco desgastante. Claro que a gente não pode generalizar. Chega uma hora que você fala, mas eu não tenho mais de onde tirar, não tenho o que mais. Era o desejo da mudança pulsando incessantemente dentro de mim. Que loucura, tá tudo certo, é só manter. Era o que eu pensava, mas era a mudança do todo. A busca da consciência, a busca de mim mesma, o desejo de não me perder em mim mesma. Eu tô deixando a vida me surpreender, assim, porque a música tá na minha alma, eu me sinto uma artista, então eu tô sempre muito aberta, assim, pra receber o que o universo tem pra me dar. Gente, é um estágio! Hoje a gente vai fazer show no Festival Z. A Luciana tá parecendo uma maluca. Gente, que emoção! Eu não sei, cara, talvez eu esteja muito em muita negação, mas eu não sei que me diga um psicólogo, mas, cara, pra mim não existe essa separação, sabe? Na minha opinião, fazer trabalhos com o mundo vai sempre ser uma possibilidade. Sempre. E, inclusive, conciliar, né, os próprios sonhos, as metas individuais. Meu coração continua aberto, cara. Não precisa ser de uma forma constante, de uma forma rápida. Pode ser esporádico, pode ser de vez em quando. Pode ser, contanto que seja. Seu depoimento! Também! Super adrenalina! Cara, não vamos perder tempo culpando ninguém. Pela mudança, não. E eu totalmente apoio a celebração da nossa individualidade. Nosso desejo de sermos reconhecidas também como indivíduos, pelo nosso nome próprio. Isso não quer dizer cuspir no prato do Ruge. Nós fomos Ruge, somos Ruge e sempre seremos Ruge. Nós somos amigas, unidas. Nós somos um grupo. Tem que estar bom pra todo mundo. Se não tá bom pra todo mundo, vai fazer mal pra todo mundo. Vocês falam, ai, faltou divulgação. Eu concordo plenamente. Mas nós não somos empresárias, né? Nós somos cantoras. E eu entendo perfeitamente a frustração e a tristeza de vocês. Eu compartilho essa tristeza e dessa frustração. Eu quero agradecer demais. Tudo que vocês proporcionaram pra vocês são os melhores. O Ruge é uma das coisas mais importantes da minha vida, assim. Através do Ruge eu consegui tanta coisa. Então o Ruge tem um lugar tão especial pra mim. Tão importante no meu coração. E foi muito bom, nesse último ano, poder fazer o que a gente fez. E a gente sempre, sempre vai estar junto. E a gente sempre vai estar junto. Pra quem sabeu que no quem é que é que é que é eu. E a gente sempre vai dar pra mim. A gente sempre vai ter junto. E a gente tiver um lugar tão �強 vlog, né? E a gente sempre vai ter o que a gente fez. E a gente sempre vai ter o que é 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 o passo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Crazy Naquele dia eu vou ficar vivendo no passado Sei que você nunca vai mudar, sempre tão complicado Tão difícil aceitar que acabou Vou viver todos os sonhos que tirou de mim Tudo que você disse que eu não sou E tu tantas vezes me senti inferior a você Mas você implora e chora assim, me lembro do meu poder E nem é de ninguém, pra onde vou quem eu sou só eu sei Olha que ironia, tudo que eu tinha era seu falso amor Oh, 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 oh Vai, vai, siga, nunca morreu de novo Oh, 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 oh E agora eu vou Oh, 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 oh Eu mereço ter o que tirou de mim Vou encontrar a saída Oh, 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 oh Eu sou dona da minha vida Oh, 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 oh Eu mereço pelo que tirou de mim Vou encontrar a saída da minha vida Porque eu sou dona da minha vida Por onde quer que eu ande, onde quer que eu vá Eu vejo as pessoas com um brilho no olhar Não importa o tempo, não importa o lugar O brilho dessa cor nunca vai afagar Cheguei aqui, hoje sei quem sou Cruzei os sete mares pra ficar com você A minha fé me transformou Eu sei, já estava escrito o que tinha que ser Tudo é roger, meu jeito de viver É só olhar pra dentro que você vai ver Tudo é roger, essa é a realidade Você pediu hoje, invadiu a cidade Tudo é roger, essa é a realidade Você pediu hoje, invadiu a cidade Você pediu hoje, invadiu a cidade Então, pra falar desse CD Eu tenho que agradecer muito meu lugar A pessoa que Sei lá, talvez Fora a minha família Talvez o que mais eu gostei de mim Que foi ele, inclusive Que deu o cheque pra pagar O CD E que me ensinou a pronúncia do inglês Porque eu não sei falar inglês Eu gravei em casa, na parede de sonho Em casa, tudo assim E aumentei o eco, assim, um monte Pra minha voz ficar bonita E fiquei lá cantando, cantando Em aquele quarto, esquentando Eu não aguentava mais Eu não podia ligar o ventilador Porque senão ia sair o barulho do ventilador No microfone Eu não sabiaia, tchau A CIDADE NO BRASIL